Começando a nossa segunda parte das comemorações do Dia do Biomédico de 2021, que é no sábado, né? Até no grupo de professores, assim, já ia dar parabéns hoje, assim, não, é sábado, né? Mas o evento do sábado é mais complicado, né? Então, nós decidimos fazer, antecipar um pouquinho, né? Mas, então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Agradecer em especial as nossas palestrantes, né? Que vão participar da mesa redonda sobre a orientação aí da professora Sandra, né? Que vai ser a nossa mediadora. Então, a Patrícia, muito obrigada. Tássila, nossa ex-aluna, muitíssimo obrigada, né? Aos professores do curso que estão aqui presentes, aos nossos alunos e aos convidados externos, né? Que essas atividades, faz algum tempo, né? Com esse formato que a pandemia nos proporcionou, né? Que isso é proporcionar, né? Porque a gente acaba viabilizando a participação de pessoas que, às vezes, não seria possível se fosse presencial, né? Então, já veio, do ano passado, já veio, já vinha muito pedido para a gente, se podia, a gente ia fazer anúncio no Instagram do curso, né? Se podia ter participação externa. Então, para muitos, para a maioria dos nossos eventos no curso, né? Nós temos aberto a participação externa, né? Para os interessados, com certificados, tudo bonitinho, né? Como, bem como nós fazemos para os nossos alunos, né? Então, nossas boas-vindas também, né? Aos que não são da casa, mas sintam-se em casa, tá bom? Então, é isso. O professor, só o nosso diretor, o professor Rodrigo, participaria, ele participou agora de manhã, mas ele estava trabalhando externamente hoje, ele estava fora de Belo Horizonte, ele falou que ele acabou se atrasando, né? E ele ainda está na estrada. Então, aí, na estrada, não tem muita condição de participar, né? Então, ele pediu desculpas, desejou um bom evento a todos, né? E isso. Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Sandra, para fazer a nossa apresentação das palestrantes, né? E do nosso tema. Sandra? Ok. Boa noite, pessoal. É um prazer, né? Ter a Patrícia, que eu tive um primeiro contato, né? Alguns meses atrás. E aí, nós tivemos algumas trocas de figurinha e também algumas ideias e afinidades comuns, né? O pensamento. A Párcela, que não foi minha aluna, mas ela depois teve a oportunidade, né? Na pós-graduação de vê-la. Nós vamos trabalhar hoje uma discussão de um tema, que para mim também ele é novo, mas que me deixou, assim, uma paixão muito grande, que é em relação a uma das terapias da PIX, que é a ozonoterapia. O meu primeiro contato com o ozônio, né? Foi por meio de uma palestra. Logo em seguida, um familiar, né? Ele fez também, né? O uso dessa terapia. Foi voltado para feridas. Então, né? Teve uma situação de uma ferida. E o ozônio, ele veio trazer para nós, né? Um aceleramento no processo de cicatrização. Então, aí me despertou mais ainda a curiosidade. Logo em seguida, eu fiz um curso rápido, prático e depois eu quis aprofundar mais um tempo e fui, né? Fazer uma capacitação maior em São Paulo pela Bós, né? Então, com isso, eu também estou caminhando nessa construção em relação à ozonoterapia. Tenho muito o que aprender, né? Eu acredito que é uma terapia que veio complementar em relação às outras terapias que nós temos aí a agregar quando a gente pensa na qualidade de vida do nosso paciente, né? Então, ela só veio agregar. A questão da mesa, nós vamos fazer uma dinâmica bem suave, bem tranquila. Quem quiser fazer as perguntas, pode ir anotando, fazendo no chat. Logo em seguida, nós abriremos o debate, né? Eu vou convidar, primeiramente, a Patrícia para fazer a sua exposição. A Patrícia, né? É Vieira Viana Bezerra. Ela tem graduação em enfermagem pela UFMG. Pós-graduada em promoção da saúde, cidades saudáveis, especialista em enfermagem e obstetrícia, professora adjunta da saúde da mulher, teoria e prática e semiologia e semiotécnica no curso de enfermagem da Unipac. Então, seja bem-vinda. Eu deixo a palavra com você, né? Para complementar em relação à sua experiência. Então, vamos lá. É um prazer o convite de vocês. Parabéns pelo dia, né? Do biomédico. Quando a Sandra... A gente se conheceu, foi uma oportunidade tão interessante, né, Sandra? E a gente conseguiu fazer trocas acadêmicas, conversar sobre as nossas experiências, as novidades que a Ozone estava trazendo para a gente. E aí ela fez o convite, né, dessa participação e na tentativa de colaborar e de ajustar. E será que vai dar certo a data? E assim, deu certo. Ainda bem. Eu falo que... Está dando para me ouvir, gente? Está aparecendo tanta notificação aqui? Com o computador. Vamos lá, então. Eu pensei, como que a gente pode introduzir esse tema da Ozone, uma vez que a gente vem vivenciando umas colocações de avanços científicos importantes, ao mesmo tempo, contradições, né, que a mídia, numa tentativa política intervencionista, atrapalhando o movimento desse avançar, e para uma população acadêmica, né, que ainda não vivenciou o universo da Ozone. Então, a minha proposta de hoje é apresentar que terapia é essa, o universo profissional que ela pode trazer, as oportunidades assistenciais complementares e o avanço em reconhecimento profissional, tanto financeiro, quanto de posicionamento mesmo, de aberturas profissionais, e ela realmente é esse todo inovador que a sociedade científica envolvida tem tentado apresentar. A gente fala que a ozonoterapia, ela se tornou uma família. As pessoas que chegam na ozonoterapia, elas têm uma afinidade em comum que trouxeram elas a acreditar nessa terapia e que tem movimentado a vida profissional delas para chegar nessa terapia. Então, entender um pouquinho sobre a ozonoterapia nos traz a necessidade de avançar em fisiologia, avançar em bioquímica e avançar em compreensão da biofísica. É um universo que, quando você começa a compreender a formação do ozônio, que é uma molécula triatômica formada a partir de um gás, que é o oxigênio, que ao se decompor, ele junta com outras novas moléculas de gás e forma a molécula triatômica, que é o ozônio. Essa compreensão, ela nos traz uma necessidade de avançar nessa relação biofísica e a ação do ozônio no organismo nos traz a compreensão de entender um pouquinho da estrutura bioquímica com que as reações químicas acontecem e metabolicamente trazem as ações importantes da ozônio. que eu acho que entendendo a necessidade de agregar essa terapia na prática profissional de vocês, e eu logo falo, na biomedicina tem espaços grandiosos, espaços de reconhecimento do potencial da profissão de vocês, e aí nos traz também responsabilidades de avançar cientificamente, de buscar pelo reconhecimento próprio que a profissão traz em termos de regulamentação, que isso é importante. Então, hoje a gente tem a habilitação que cada conselho exige, em uma determinada carga horária, em locais referenciados, para que você se torne realmente um profissional apto a introduzir a ozônio terapia na vida profissional de vocês. E com isso a gente consegue entender que os benefícios da ozônio são tão grandiosos que eu até comentei com a Sandra, o universo que a ozônio traz, ele emociona, porque você vê histórias mal sucedidas de terapias convencionais, em que a ozônio brilhantemente traz qualidade de vida, ela integraliza e complementa ações assistenciais, evitando amputações de membros em situações diabéticas, evitando infecções generalizadas, porque ela tem uma ação antimicrobiana muito além da ação de antibióticos, ela modula o sistema imunológico, então ela tem participado de um espaço importante nos pacientes oncológicos, nos pacientes portadores de doenças crônicas, como Parkinson, Alzheimer, na estética, ela tem contribuído para aquela estética saudável mesmo, para aqueles parâmetros de rejuvenescimento, de emagrecimento, integralizando a saúde interna e externa, e ela é essa máquina do saber, ela é esse espaço transformador da vida profissional, de todos nós, enquanto equipe multiprofissional. Ela integraliza ações terapêuticas, ela surgiu fortemente em reconhecimento nesses últimos dois anos, porque com a pandemia a gente conseguiu viver esse universo de que a equipe multidisciplinar ela é integrativa, e isso fortaleceu também, enquanto programa, intencional do Ministério da Saúde, a Sandra, acho que esqueceu de falar, eu vivencio hoje uma carreira de auditor, eu faço parte da auditoria, do Sistema Nacional de Auditoria, representando o componente municipal, o Sistema Nacional de Auditoria hoje, ele é integralizado entre União, Estado e Município, e eu acompanho de perto, né, a evolução das práticas integrativas, do fortalecimento que elas vêm passando, né, para agregar valores, valores de gestão, valores de políticas de saúde, para que todas as pessoas do Sistema Único de Saúde, que a Covid nos mostrou, que é o que segura a onda, né, que é o que condiciona esse movimento científico de saúde pública e de saúde suplementar, e eu vivo na íntegra o que é o recurso SUS, eu vejo diariamente que nós temos recursos significativos para avançar em políticas públicas de saúde, né, nós precisamos dividir saberes científicos, empoderar pessoas, né, ampliar visões para que a gente realmente quebra esse universo histórico que foi construído em barreiras, né, que, se vocês tiverem oportunidade de se tornarem, né, um profissional que busca pelas práticas integrativas, vocês vão conseguir perceber a história influenciada pela barreira da não incorporação delas antes, né, que tem uma forte influência, né, do crescimento da nossa indústria farmacêutica, da necessidade de geração de emprego em décadas atrás, e do movimento político, principalmente no nosso país, né, é aquela política governamental influenciada pelos partidarismos, e eu acho que a gente vivencia um movimento profissional que exige da gente essa mudança de postura, uma mudança científica, né, que é necessária, você produz saber quando você avança cientificamente, você qualifica assistência quando você avança cientificamente, e isso é todo dia, e isso faz parte da nossa prática, mas visão profissional, integração profissional, isso realmente nos traz espaços, nos traz transformação na vida do outro, e a ozonoterapia é isso tudo, ela te emociona, ela te aproxima de pessoas especiais, ela é um universo de profissionais especiais, porque são profissionais estudiosos, profissionais que curtem, que curtem muito ver uma assistência integral, que complementa corpo, mente, espírito, que faz diferença na vida do paciente, que transforma e traz e qualifica a vida daquela família, daquele paciente novamente, e a ozônia é tudo isso, e ela tem uma história muito bonita, ela é muito antiga, assim como outras práticas integrativas, ela tem movimentos científicos importantíssimos que ficou lá em 1816, em 1821 a gente já tinha relatórios científicos confirmando evidências de tratamento da ozônio em mais de 114 patologias, isso tudo foi sofrendo barreiras, né, para atender um novo cronograma de assistir a saúde, né, que foi proposto pela medicina ao longo dos anos, e que hoje a equipe que é muito respeitada, é muito profissional, que integraliza profissionais médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, na Associação Brasileira de Ozonoterapia, movimentando os conselhos para trazer essa informação, para estimular profissionais a buscar por essa terapia, a integralizar essa terapia, a compreender essa terapia, e esse movimento, eu acho que surge das universidades, já faz esse movimento renascendo, né, desse novo profissional que está chegando, isso é muito importante, isso faz parte, realmente, né, da evolução profissional, e o mundo pede isso, esse novo assistencial pede isso, e eu acho muito bacana, né, essa integração de vocês aí, num movimento de comemoração, né, do dia do biomédico, e eu fico muito satisfeita de poder dividir um pouquinho desse saber, hoje, eu vivencio a prática da ozonoterapia numa clínica integrativa, eu vivencio a gestão, né, através da auditoria, num movimento que é de formiguinha, construindo uma história aqui no meu município, de trazer a auditoria em favor de ampliar as práticas integrativas e de surgir, eu divido com vocês que a história não é fácil, né, convencer não é fácil, estimular as pessoas a sair da zona de conforto não é fácil, construir movimentos de satisfação profissional no universo de pós-covid também não é fácil, mas cada passo, pequenos passos, grandes passos, todos os dias, e esse movimento de divulgação, esse movimento de trocas de experiências, esse movimento de doar informação, ele é um movimento que vai quebrando barreiras, transformando culturas, e a ozônia é tudo isso, né, então, trazendo um pouquinho, o que é essa tal ozônia, então, o que ela realmente faz? Ela faz o que o seu organismo é capaz de fazer, se a gente pegar um pouquinho da compreensão do que é as patologias, a gente entende que ela tem uma causa, o universo com que a construção dos cronogramas de estudo, influenciados pela nossa história, né, acadêmica, antiga, foi um universo muito voltado para o sintoma, para a doença apresentada, para a doença caracterizada, definida, normatizada e protocolada em resultados baseada numa terapêutica, que é uma terapêutica farmacológica. A ozônia, ela não substitui nenhum tipo de tratamento, e graças a Deus que a gente tem essa terapia, né, tradicional, graças a Deus que a gente tem a medicina tecnológica, que avança, que é capaz num CTI, né, de reverter situações graves de uma cardiologia, de uma neurologia, e isso adoeceu, é importante. Então, a ozônia-terapia, ela não substitui propedeutica, ela não substitui, ela não promete cura, ela complementa, por isso que ela é considerada adjuvante. E por que que ela complementa? Porque ela é capaz de agir na causa, nós temos duas causas bioquímicas importantíssimas, envolvidas em todas as patologias, independente do agente agressor, independente do sintoma que o agente agressor levou nesse organismo vivo, que é o estresse oxidativo e a inflamação crônica. Todas essas duas desordens metabólicas têm relações bioquímicas, têm relações com deficiências metabólicas. E o ozônio, por ser um gás natural, que o nosso próprio organismo produz, por ser considerado um oxidante, um agente teoricamente agressor, ele vai estimular o seu organismo a reagir. Então, aonde tem desordem, ele reage. E ele reage trazendo aquela habilidade que o seu organismo tem de autocura. Isso é o marco mais brilhante dessa terapia. Então, ele mata vírus e bactéria, ele é considerado um antioxidante celular, ele estimula o sistema imunológico, ele faz rejuvelhecimento celular, porque envelhecimento tem relação direta com o estresse oxidativo. Colágeno, produção de colágeno é bioquímica, e tem relação direta com deficiência nutricional. Então, esse universo todo de movimentos bioquímicos e biofísicos que essa molécula triatômica estimula o seu organismo a se posicionar, melhora a oxigenação dos tecidos. E melhorando a oxigenação dos tecidos, a gente tem todo um prognóstico diferente, uma mudança de resposta assistencial, e um processo de transformação dessa patologia e de regeneração desse organismo e, consequentemente, de qualidade de vida. Então, histórias lindas envolvendo HIV AIDS, histórias, assim, emocionantes envolvendo o pós-câncer, história maravilhosa nas complicações pós-cirúrgicas e brilhantes resultados na questão estética. Eu até compartilhei com você, Sandra, no WhatsApp umas fotos de uma paciente de pós-operatório de cirurgia plástica que eu acompanho. Eu acho que ela está na décima sessão, ela chegou com uma decência evidente, um processo infeccioso grave. Ela é uma paciente pós-oncológica, fez uma cirurgia plástica reparadora, então, ela tinha um terreno biológico ruim, um metabolismo irregular causado pela própria doença, então, o que o ozônio pôde fazer por ela e que estimulou, e essa paciente, no segundo dia, ela positivou a COVID e é aí que a gente é colocada à prova, por isso que eu falo que é uma terapia tão apaixonante que você, assim, se vê envolvida, eu falei, eu não vou jamais abandonar essa paciente. Eu sou mãe de duas crianças, né, e vivencio esse universo que a COVID nos traz, da necessidade de compreender, né, as formas de prevenção e quem é essa doença, e eu me senti numa energia, assim, tão positiva, e a gente criou um movimento tão positivo, eu e ela, olha, vamos pensar positivo, porque aí é duas situações brigando contra a regeneração tecidual, tecidual, né, que é a COVID, que interfere numa produção de oxigênio, que ela mata, né, mitocôndrias, e uma paciente de pós-operatório com complicação, e aí veio essa molécula brilhantemente, agiu a favor da recuperação pós-COVID dela, e agiu contribuindo, né, com essa regeneração tecidual, e eu convido vocês, acadêmicos, biomédicos, né, eu vivencio também há 18 anos o mundo da academia, resolvi dar uma pausa para enfiar de corpo e alma no mundo da ozonoterapia, porque esse é um movimento constante, e aí eu gosto dessa troca, que a gente desperta sentimentos, né, na vida do acadêmico, e direciona papéis, e estimula pessoas a acreditarem, né, nas suas escolhas profissionais, e busquem por essa informação, hoje a gente tem muita informação interessante, científica, né, em bancos de dados científicos, a gente está num movimento, né, profissionais envolvidos, tentando desmistificar conceitos, fake news, que são colocados, né, contra a ozonoterapia, e que tem movimentos políticos envolvidos, então, não só na ozono, assim como todas as práticas integrativas, a aromoterapia está num momento, gente, muito bacana, de evidências científicas, de respostas fantásticas, a fitoterapia não é mais a mesma, ela tem avanços científicos também, porque o que aconteceu antigamente, é, sem a tecnologia, a fitoterapia passou pela fase da dificuldade de definições de dose, de concentração, de vias, né, então, ela teve umas interferências mal sucedidas que estimulou movimentos contra, então, a tecnologia hoje veio a favor, então, se você compreende o avançar do humano, né, e aí você compreende esse avançar científico, a gente consegue trazer literalmente a tecnologia a nosso favor e compreender que essa integralidade natural que as práticas integrativas representam na nossa assistência tem espaços e espaços grandiosos de transformação. Então, eu acho que é isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, quererem saber mais alguma informação, eu não sei como é que você vai intermediar aí, Sandra. Patrícia, só, eu posso compartilhar aquela foto? Sim, por favor. É uma experiência dentro da... Eu acho que nessa correria a gente teve dificuldade, né, de alinhamentos, mas eu tinha umas fotos importantes também na lipo de papada, no melasma, no rejubelecimento facial, no emagrecimento. Depois eu posso mandar, né, Sandra, para você, você mostra para eles, e isso eu acho que é um movimento de propedeutica, eu me encanto com a propedeutica, gente, eu gosto muito da fisiologia. Eu conheci a ozonoterapia depois que eu entrei no mundo da orto-molecular. A orto-molecular é um mundo que te faz conhecer que saúde é uma necessidade básica, uma prioridade a se compreender. tanto para quem vivencia enquanto profissional da saúde, quanto você na sua prática direta enquanto indivíduo. E ter acesso a essas informações é ter um prognóstico bom, né? E aí, quando esse distúrbio aparece, se manifesta em desordem, aí que eu me encanto ver a nossa capacidade de autocura, de regeneração, e isso é muito espiritual, isso é muito divino, isso reflete realmente, independente da religião com que cada um tem, das crenças, isso reflete a nossa formação enquanto humano mesmo, como nós somos integral, como a gente é um eixo de corpo, mente, espírito, como a gente tem necessidade de se alimentar bem, e isso traz uma necessidade das políticas públicas repensar, né? Por que que a gente é insuficiente enquanto sistema único de saúde? Porque nós somos, nós vivemos, né? O flagelo da assistência e com recurso grandioso, se vocês conhecerem, gente, o recurso que a oncologia tem, que a nefrologia tem, que a cardiologia tem, saúde suplementar nenhum tem o recurso que o sistema único de saúde tem. Então, nós precisamos desmascarar o que não deu certo, o que influencia negativamente, e isso a gente faz modificando o nosso padrão assistencial, a nossa forma de agregar valores da assistência, e é tão interessante que, assim, eu não gosto de nada que me escraviza, eu aprendi, eu sou mãe, não terceirizo a maternidade, eu amo ser mãe, eu amo cuidar dos meus filhos, vivenciar a vida deles, eu amo ser esposa, eu gosto de ser filha, eu gosto de ser professora, eu gosto de ser auditora, eu gosto de ser estudante, hoje eu estou no sétimo período de nutrição, vivencio essa oportunidade também enquanto acadêmica, lembro muito dos bastidores dos meus alunos agora retornando enquanto acadêmica, a gente é estudante a vida inteira, aquela nossa necessidade de exigir, de cobrar, e como a gente consegue dissipar essa energia quando você integraliza processos, quando você disciplina um movimento, tudo é possível, e as práticas integrativas é isso, é você enxergar eixos, e você observa que essa paciente, por exemplo, por que ela é uma paciente oncológica? ela tem um histórico, um histórico mental que é tendencioso e muito presente nos pacientes oncológicos, ela tem uma história de vida com o tratamento oncológico que tem uma relação direta, ela teve um movimento de escolhas de cirurgia, também, um tipo de cirurgia que trouxe autoestima, que resolveu esteticamente o problema dela, e que merecia uma resposta tessidual diferente, e aí que a gente vê nenhum tipo de terapia convencional deu conta, e vem a integrativa e faz aquele brilho transformador, ela faz não, ela estimula o próprio organismo a fazer, então, ela chegou com essa decência, essa primeira foto mostra, daí pra dentro tinha uns 7 centímetros, gente, teve que desbridar, tirar necrose, e aí, olha, tivemos que tratar a infecção, e aí, que a Ozone mostrou que ela realmente é uma barreira antimicrobiana, e ela age na virulência, coisa que é muito difícil, o vírus é difícil, né, de reagir, para a pedêutica contra vírus, é muito complexo, e ela estimulou passo a passo os processos de regeneração tessidual, e aí, brilhantemente, ela foi fechando e trazendo uma cicatriz, hoje, né, já tem até uma foto bem fechadinha mesmo, falta coisa pequena para ela, e aí, o mais interessante é que a gente vai trazendo eles para compreender a ação do Ozone, sabe, e é essa pessoa que vai divulgar, e é essa pessoa que vai trazer mais pacientes, e é essa pessoa que vai agir positivamente quando se deparar com pessoas com a mesma situação, empoderando informações, e é isso que eu acho que a prática integrativa proporciona para todos nós, e é neste movimento que o Ministério da Saúde se encontra, já articulando trazer um código, né, um código SIGTAP, em que ela vai ser motivo de faturamento, que é isso, colabora, né, colabore muito, então, eu acho que era, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, né, obrigada aí pela, pelo convite, e estou à disposição, tá, de qualquer dúvida, estou à disposição de dividir experiências profissionais, eu amo dividir conhecimento, eu me sinto bem quando eu vejo que essa troca nos transforma como pessoa, como profissional, e a Sandra se tornou uma pessoa querida, com muitas particularidades pessoais, vivenciamos momentos legais demais lá naquela imersão de São Paulo, e eu me sinto, assim, agradecida pelo convite e pelo reconhecimento aí do processo profissional que eu me encontro. Patrícia, eu que agradeço, né, a sua sensibilidade, o seu carisma, né, então, assim, consegue envolver a todos em relação à sua paixão, né, que é bem visível, e uma coisa que é muito característica da nossa profissão, né, que é a questão do cuidar, né, o cuidar do outro, o olhar pelo outro, e isso a gente consegue, né, compreender um pouco melhor em relação a essa terapia do ozônio, né, quando a gente observa na literatura, nós temos lá fora países que já adotam, né, a questão da ozonioterapia dentro dos hospitais, principalmente em relação quando a gente tem aí pré e pós-operatório, né, então a gente sabe que tem determinados tipos de incisão cirúrgica, que o processo de cicatrização, ele é um pouco mais demorado, e aí quando você associa a questão da ozonioterapia, nós temos aí um aceleramento nesse processo de cicatrização, né, então o surgimento aí do tecido de granulação, o fechamento da ferida, e o mais importante, né, é melhorar a autoestima do cliente e a questão da qualidade de vida, né, então isso para mim também é uma coisa que me fascina. A Valéria colocou aqui, né, que antes da palestra, né, ela já sabia em relação à ozonoterapia para dermatite seborreica em salões de beleza, né, e que é muito legal, né, em relação a essa técnica, né, então assim, mais alguém quer fazer pergunta, aproveita aí a Patrícia, né, que está voltada para essa área de gestão e em relação às ozonoterapia ou outras, né, para que ela tenha aí uma vivência legal. A Karina está perguntando aqui em relação, né, a artigos, né, sobre a terapia, se você depois pode, né, dar alguma indicação. Sim, a gente vivencia esse dificultador em termos de quantidade, porque a gente vive o universo da pesquisa clínica, né, e a normativa brasileira e a falta de apoio científico das instituições na hora que os profissionais buscam, né, por essa produção científica. E a ozonoterapia nesses últimos dois anos tem estimulado das instituições a colaborar nesse sentido. Mas lembra sempre da fonte, né, a fonte são as mesmas fontes de qualquer trabalho acadêmico, são os bancos de dados confiáveis e a própria BOS, ABOS, né, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, fornece vários artigos, hoje a gente tem muitos envolvendo o pós-COVID, envolvendo as questões osteomusculares, as questões de rejevelecimento, as questões de tratamento de feridas, tem uma gama de artigos já importantes empoderando aí a nossa compreensão desse avançar, sabe, científico? Ok. Eu queria aproveitar, assim, no primeiro período eu fiz esse semestre um seminário, né, em relação à ozonoterapia e aí era até um dos temas, né, relacionado com relação aos distúrbios, né, endócrinos. E aí tem uma aluna, né, que é a Rayane, ela vai ter uns dez minutinhos no nosso espaço, ela está comentando um pouquinho em relação ao trabalho dela. O Rayane, você está aí? Sim, professora, estou sem. Então, é com você a palavra. Ok. Eu não sei se minha câmera vai poder abrir, porque eu estou no notebook, meu notebook não está muito bom, não, mas eu vou compartilhar aqui o trabalho que eu, a Ariadna e a Jayce apresentamos, tá? 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 Tá aparecendo? Ainda não. Apareceu? Agora sim, agora começou, Rayane. Ok. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. O nosso tema, a gente falou de ozonoterapia, né, em doenças metabólicas e endócrinas, né? Aí, como eu disse, foi eu, a Ariadna e a Jayce, né? Eu vou fazer uma breve introdução, né? O gás de ozônio, ele foi descoberto pelo alemão Christian Friedrich em 1840, quando ele estava trabalhando com pilhas voltaicas e observou um cheiro forte, né, que era característico de quando o oxigênio era submetido a uma descarga elétrica, né? Essa figura aqui está mostrando um pouquinho, né? Aí, essa figura vem mostrando sobre a molécula, né? O ozônio é o O3, que é essa molécula aqui. E é uma molécula gasosa natural, que é composta por três átomos de oxigênio, né? Enquanto a molécula de oxigênio é o O2. Essa molécula, ela é composta, o oxigênio é mais estável, né? Ele é composto por apenas dois átomos e é um gás azul pálido que permite a oxidação e a destruição de micro-organismos, tanto bactérias, vírus, fungos, esporos, entre outros, né? Esse gás, ele é utilizado, pode ser, né? Com finalidades terapêuticas, né? Quando misturado ao oxigênio, né? Que aí a gente chama de ozonoterapia, né? O procedimento. Ele tem diversas vias de administração e ele é produzido através de um gerador, né? Quando ele é utilizado para fim medicinal. E esse gerador tem finalidades terapêuticas. É necessário ele porque ele produz os gases, assim, mais puros, né? Para uso medicinal, né? E o ozônio pode ser produzido também através da atmosfera, porém, ele não é utilizado, né? Para as finas terapêuticas, por causa do risco de toxidade, né? Que a gente fala que, visto que a atmosfera, né? Ela tem outros gases, né? Se os outros gases são o óxido de nitrogênio, enxofre, o monóxido de carbono, entre outros, né? E o tratamento com ozônio, como eu disse, ele tem efeito bactericida, fungicida, viricida, entre outros. O efeito na medicina é o seguinte, a aplicação do ozônio, a aplicação médica, é uma mistura de no máximo 5% de ozônio e 95% de oxigênio. E a dose utilizada no campo da medicina varia entre 1 e 60 microgramas, né? Por decilitro. Para cada litro de oxigênio, né? De acordo com a via de administração, a doença, né? Tudo isso é observado. E o ozônio, ele após penetrar no organismo, ele é capaz de melhorar a oxigenação, o metabolismo corporal e também sabe-se que o ataque primário do ozônio ocorre na parede celular da bactéria e depois ele penetra no interior da célula e age promovendo a oxidação dos aminoácidos e ácidos nucleicos. E ali, o celular depende da extensão dessas reações, né? Que aí vem a flexibilidade dos eritrócitos, que é aumentada, né? Pelo tratamento com ozônio. Isso vai facilitar a passagem dos eritrócitos, né? Pelos vasos capilares, o que vai garantir um melhor suprimento de oxigênio tessidual, reduzir a adesão plaquetária, ele vai atuar como analgésico, anti-inflamatório, estimulante do sistema retículo endotorial, além da alta reatividade do ozônio, que vai fazer com que as reações bioquímicas ocorrem em poucos segundos quando é em contato com o sangue, né? Aí, o efeito do ozônio no metabolismo. Em conjunto com as reações químicas e processos que o corpo executa para continuar funcionando, as doenças metabólicas são aquelas, né, relacionadas a mudanças inadequadas na reação, como, por exemplo, a má alimentação, né, a mau hábito de vida, fumo, né, essas coisas assim. Aí, essas alterações vão, né, elas podem ser, podem ter diversas, né, como eu falei, né, aí o ozônio, ele vai atuar igual a alguns outros agentes, só que a diferença dos medicamentos comuns, que atuam sobre um receptor específico, ele vai induzir um pequeno estresse celular quando utilizado em dose adequada. E isso vai desencadear uma série de processos metabólicos intracelulares e vai promover uma mira de atividades que estimulam diversos mecanismos celulares. Como resultado dessas reações, né, os metabolismo de defesa que estão aqui são alertados e vão melhorar sua funcionalidade. e o gás vai reagir com os componentes de gordura, que são os fósforos lipídios, né, e de todas as membranas celulares, né, e esse efeito dele reagir com os fósforos lipídios vai explicar suas ações sistêmicas. E o metabolismo humano, que é responsável em transformar determinados componentes que estão aqui nos fósforos lipídios, como, que são ingeridos, né, como carboidratos, né, gorduras, proteínas, né, na nossa alimentação, né, e isso vai, após comprometer essa ação, as reservas de energia do nosso organismo e vai gerar o fator de estilo de vida e tudo mais. e após interagir com essa membrana celular aqui, ele vai atuar sobre um sistema que a gente chama de regulação fisiológica, que é conhecido como fator nuclear eritoide 2. Ele é um fator que regula a resposta do antioxidante do organismo, sendo, vamos falar assim, um mecanismo de importância bem crítica, né, para a manutenção da meostase, né, e sobrevivência da célula. Então, a função dele não se limita somente à resposta oxidante, ele vai promover também o reequilíbrio das funções biológicas e com isso a ozonioterapia faz efeito sistêmico em várias doenças e tem o mesmo metabolismo comum e ela é utilizada também no controle de taxa de glicose, colesterol, ácido úrico, pois ela vai promover uma fluidez do sangue e vai induzir a síntese de um outro gás, o óxido nítrico, que é o responsável por gerar a dilatação dos vasos sanguíneos de menor calibre, né, e este efeito associado à liberação de fatores de crescimento por plaquetas, ele vai ser útil em pacientes diabéticos, pois ele vai acelerar a cicatrização de feridas e vai diminuir a incidência de infecções oportunistas. e, como eu disse, né, ele não vai ser só usado no diabetes, né, mas ele também pode ser usado na hipertensão, na dislipidemia, cardiopatias, demência, câncer, entre outras doenças, né, e ele vai promover diversos efeitos, né, entre os que eu citei, né, e a ozonoterapia também nas doenças endócricas, ela é possível de estimular a ação dos glóbulos vermelhos no local e o crescimento de novos vasos sanguíneos e ela visa a melhoria da oxigenação das células e ela também tem um efeito, né, de infecção, de evitar as infecções e a capacidade de aumentar os fiboblastos, né, que acelera a regeneração dos tecidos, pois o mesmo vai estimular o sistema imune, né, e vai regenerar as funções normais do organismo, como no diabetes, ele vai combater os efeitos nocivos da patologia e auxiliar os pacientes na manutenção dos níveis de insulina e ele melhora, no caso aqui eu pus uma foto, né, das hemácias, para vocês entenderem um pouco do que que acontece, né, ele vai melhorar a oxigenação local, ao atuar no metabolismo das hemácias, né, por meio da reação de peroxidação sobre os fósforos lipídios de membrana evitando o empinamento das hemácias. Por quê? Porque ele vai evitar a aglutinação, porque a aglutinação, ela ocorre quando não há a diferença de cargas na membrana da hemácia e por meio do ozônio a peroxidação dos fósforos lipídios irá alterar a carga elétrica evitando a aglutinação. e aqui eu coloquei também continuando, né, nas doenças endócrinas, né, que o diabetes, ele é um, o tratamento é um auxiliar, né, porque ele vai auxiliar no combate aos efeitos nocivos, né, e as complicações e no controle de invergência insulina, igual eu disse lá em cima. E aqui a gente também achou um dado aqui que no tratamento de feridas e pede diabéticos como terapias complementar, o ozônio é muito utilizado, e feridas infectadas, aí, né, a via de administração vai ser atópica, né, e apresentação antimicrobiana, né, e melhora a regeneração tessidual, igual eu falei lá em cima. Outro dado também que eu estava vendo, né, que a gente até entrou em discussão na hora da apresentação com a professora, é sobre a ozonioterapia no SUS, né, porque eu pesquisei no SUS, né, e foi em 16 de setembro desse ano, na Câmara dos Deputados, né, eles colocaram que a técnica pode ser liberada como a técnica complementar de diversos tratamentos do Sistema Único de Saúde, né, aí aqui no Conselho Federal de Medicina, né, eles definem a ozonioterapia como procedimento de caráter experimental, que, portanto, deve ser realizada apenas no escorpo de estudos, né, que observam critérios definidos pela Comissão, né, de Ética, né, em Pesquisa. E, depois, eles entendem que a ozonioterapia deve continuar como tratamento experimental, até que haja mais evidências científicas, né, mais dados científicos, mais artigos, né, de qualidade, é isso que eles alegam, né, para alterar esse status, né, e o Conselho Federal de Medicina é que deve reconhecer, né, que está falando, né, como diz aqui, né, que compete editar a norma, né, para definir o caráter experimental, né, autorizando ou vedando, né, a sua prática pelos médicos. Aí, isso é a alegação que eles estão usando, porque hoje a ozonioterapia, eles reconhecem uma técnica, um procedimento de caráter experimental, eles estão tentando, né, estão inserindo ela no SUS, mas eles precisam que o Conselho de Medicina, né, autorize ou vede essa técnica, né, e eles querem deixar mais para os médicos, né. Aí, a gente apresentou esse trabalho, explicou essa parte, né, e é isso, a nossa referência está aqui, como o tempo está curto, aí eu vou voltar a palavra para a professora. Ariane, obrigado, né, eu trouxe, porque, assim, eu achei bem interessante a forma de apresentação, né, por ser principalmente alunos do primeiro período, né, então, a gente já começa a esse questionamento, né, em relação não só à questão das práticas integrativas do SUS, mas também às competências e habilidades que o profissional da biomedicina pode exercer desde o primeiro período, né, então, isso é uma coisa legal, né, que eu quis trazer para compartilhar com o grupo e também, né, de acordo com o que a Patrícia apresentou na primeira parte, né, então, aqui, deixa eu ver se mais alguma coisa, Adriana, quer comentar? Não, eu, assim, eu tive conhecimento, para falar a verdade, né, até comentei no período da manhã que eu tive conhecimento da ozonioterapia pela Sandra num dos nossos encontros, né, de aulas práticas presenciais lá na FUMEC e fiquei, assim, deslumbrada, né, com as possibilidades, até no próprio dia, a Sandra já me mostrou, ouvi umas fotos, né, de tratamento de pacientes diabéticos, né, com a ozonioterapia e depois ela me deixou, né, mais esta receita, que eu acho que talvez seja a parte que a Tássia vai falar, né, quando ela falou que também, né, até na área da estética estava se usando. E hoje, assim, essa aula, né, da Patrícia, complementada pela Sandra e pelo trabalho do grupo da Rayane, né, foi fantástica, né, eu acho que é uma, uma, um procedimento, né, uma área que tem, acho que só tem que crescer com esse tanto, né, de resultados positivos, de perspectivas, boas perspectivas, né, eu acho que só vai, eu espero, né, também, né, que só vai crescer, eu sei que também um aspecto que foi abordado de manhã é a questão talvez, que depois eu talvez, acho que é uma coisa que eu gostaria de saber, que se comentou de manhã, né, que algumas das piques, né, das práticas integrativas e complementares, tinham, são de baixo custo, né, então que implementar não seria tão complicado e que talvez, né, a ozono e terapia tem um custo mais alto para, para, para a aplicação, né, então talvez um comentário sobre isso, não sei se agora, se talvez a Tarsila fale primeiro ou se a Patrícia quer comentar, a Sandra. Patrícia, você quer comentar em relação ao custo, custo-benefício? Sim, se, né, se for permitido agora. Então, olha, já, já se tem um processo lá envolvendo o departamento das piques, que se você for colocar realmente tudo no papel, ela ainda é considerada uma terapia de baixo custo, quando comparada com aquelas terapêuticas tradicionais que seguem, né, com um processo bem maior, né, de respostas, de possibilidade de respostas e de intervenções de pouco resultado, principalmente no pé diabético. Então, ela ainda é considerada de baixo custo. Nossa, que legal, nada como comparar, né, qual seria outra possibilidade, nesse caso, para o paciente, né, exatamente, e que ela acaba se tornando, pela eficácia, né, acaba se tornando ainda mais barata, muito legal. E, talvez, por não ter possibilidade de patente, né, porque é considerada uma terapia natural, e por envolver, realmente, esse desmascarar da indústria farmacêutica, seja esse o dificultador de ampliar o CRM na aceitação da terapêutica complementar. A Valéria levantou a mãozinha. Valéria. Não, é que eu tenho uma dúvida, assim, desculpa a ignorância, né, mas, sobre a questão da via de administração, se a ozonoterapia geralmente é mais, é uma externa, né, aplicação externa, ou se, por exemplo, eles já tentaram, é porque, como falou dos efeitos sistêmicos, já tentaram, por exemplo, inalar alguma coisa assim, ou se faz muito mal, aí eu queria saber, porque como melhora a circulação sanguínea, né, na minha concepção, se fosse um, alguma forma de entrar no organismo, né, para não ter uma ação só local. Então, vamos lá, efeitos colaterais, zero, praticamente considerado zero, tá, ela tem uma contraindicação numa anemia grave, numa cardiologia descompensada, e no hipertiroidismo. E tem uma doença genética chamada favismo, que é uma deficiência de uma enzima e que causa hemólise, então ela, ela tem uma contraindicação quando se compara a ação do ozônio no organismo e a falta dessa enzima. Quanto à questão das vias de administração, Valéria, a gente tem a viria sistêmica, então a sistêmica e a retal, né, e a questão da hemoterapia, e nós temos outras terapias cópicas também. Então, hoje em dia, a toxicidade, como a Patrícia falou, ela é quase que mínima, porém, ela tem uma relação entre a questão de concentração e dose. Então, nas vias de administração é respeitado, né, esse cálculo na questão da dose a ser administrada e o volume, visando o quê? Aquela pessoa que tiver uma sensibilidade ou ficar um pouco mais exposta à questão do ozônio, porque ele tem um cheiro, se a gente for pensar, o ozônio, ele tem um cheiro, assim, não muito agradável, né, e aí as pessoas, né, podem, às vezes, que é raríssimo, né, desenvolver aí um ligeiro mal-estar. E a via que não é recomendada é a questão da inalação. Então, a inalação, até o momento, não existem estudos, né, que comprovem e que coloquem essa via como uma alternativa, né, então, seria nesse caso. Então, a toxicidade é quase que nula, né, zero. E aí nós temos aí as vias, né, fáceis de, ser amargadas. E só complementando, a via, né, que pode ser a sistêmica através da, da, da retal, através da hemoterapia maior, e, assim como a local, vai ter a dose, concentração, vai depender muito do plano terapêutico, né, da finalidade com que você quer a resposta terapêutica, se é feridas, local e sistêmico, complementando, se é, integração de terapias de regeneração de patologias sistêmicas, aí a retal, a hemoterapia maior, realmente, a inalatória é a única que não combina com o ozônio, porque a gente tem fragilidades de reações enzimáticas a nível pulmonar, então, inalar realmente não é, não é indicado, e tem que se tomar cuidado, né, tem todo um parâmetro de RDC quando você monta uma sala de ozonoterapia, mas nada que não exige adaptações profissionais, causar risco e dano e morte súbita, é como se fosse qualquer administração errada, qualquer cirurgia errada, então, existe parâmetros que nos regulamenta a agir quando se tem uma reação inesperada e existe parâmetros para você montar uma sala de ozonoterapia que não vai trazer prejuízo ao paciente. Eu acredito? Sim, Valéria? Não, que aí, falando sobre essa via retal, eu lembrei do início da pandemia que surgiram aqueles burburinhos, né, falando que agora para tratar covid vai ter que aplicar ozônio na via retal, então, aí tem estudos sobre isso da que nem ela falou que a paciente ela pegou covid ali, ela estava numa situação pós-operatória, né, pegou covid e tal, mas só para o covid em si tem um efeito assim, já, já se tem alguma evidência assim? Boa pergunta, hein, Valéria? É excelente. Deixa eu só, depois é a Tarsila, mas a Patrícia pode complementar, né, em relação, tudo que é relacionado ao covid é novo, né, então, se a gente for pensar, até a própria estrutura do micro-organismo, ela ainda está em um processo de conhecimento, então, as terapias que foram complementares, e aí a gente entrou realmente, né, com a questão da osnoterapia, como uma, para, associada, né, com a questão de melhora, mas voltada para o bem-estar físico, existe alguns estudos, mas ainda a questão da evidência científica, né, que eu acho que é o importante, dentro do covid nós temos alguns relatos, algumas experiências que foram realizadas e que foram bem-sucedidas, né, porém, faça necessário ainda o quê? Novos estudos para que a gente possa realmente, né, falar que a osnoterapia, ela tem 100% de eficácia no tratamento do covid, né, então, a questão das evidências científicas, nós temos estudos, sistemas de pesquisas que têm essa comprovação, né, porém, não dá para a gente bater o martelo, né, falar é isso e pronto. Existem relatos de experiências com respostas presenciadas, mas, para a gente confirmar, exige todo aquele arcabouço de pesquisa clínica que ainda se encontra em processo de reconhecimento. Então, enquanto isso, a gente não afirma, né, faz parte dos preceitos éticos legais. E o mais interessante, gente, é que mesmo essas colocações negativas, contras, porque virou um movimento mesmo, né, de degradação da propriedade da terapia e associada a um movimento político, esse lado negativo estimulou também o movimento científico a buscar por evidências científicas, porque a gente também não pode trabalhar sem um parâmetro que nos retrata de forma ético-legal, né, o exercício profissional. E a publicação, a pesquisa clínica, o meio convencional, né, de trazer ao público a informação e a divulgação dos mecanismos de ação ainda é através das evidências científicas. e é isso que regulamenta os conselhos e é isso que sustenta os parâmetros. Então, existe já situações em diversas áreas com muitos relatos de experiências, relatos que, se você vivencia o dia a dia, você vê que, realmente, a resposta, ela é real. Mas, para você confirmar e definir enquanto propedeutica da terapia integrativa, precisa, realmente, da confirmação e evidências científicas. Não, porque eu fico imaginando pacientes em UTI, né, o quanto que pode ajudar, principalmente, porque, geralmente, essas pessoas em casos mais graves, assim, já estão desacordadas, então, essa questão do desconforto não é muito, né, uma prioridade no momento, a prioridade é salvar a vida da pessoa, né. Então, eu fico imaginando o quanto pode ajudar, né, que, eu realmente, eu achei que era, tipo, fake news, né, no início, quando eles estavam falando isso, eu achei que estava todo mundo zoando, sabe, e acaba que é coisa real, né, assim, então, eu fico, meu Deus, né, o quanto que, às vezes, deturpam a informação, né, e aí, gera um preconceito sobre uma coisa que pode ajudar milhares de pessoas, né. Não, e o mais interessante, Valéria, é que é uma, uma técnica tão simples, é porque quando se fala em uma via retal, você tem aquela, aquela relação de invasão de privacidade, né, mas é um simples, é uma simples sonda fininha, é só a primeira parte que é introduzida, até o próprio paciente pode introduzir, e aí a seringa, ela vem sem agulha, né, e é incorporada na sonda e introduz o gás. Por que que é no intestino? Porque ali existe um universo metabólico muito específico, então, a ação é imediata, a resposta é sistêmica, então, por isso que a via retal, ela é uma via de preferência sistêmica, ela tem respostas metabólicas, é muito mais profunda quando a gente opta por ela ao invés de uma via local, por exemplo, então, tem situações em que os protocolos que hoje já se confirmam as respostas terapêuticas, elas incorporam, sim, a necessidade de trazer a via sistêmica complementando aí as outras vias locais que são aplicações externas. E aí eu vou aproveitar essa fala da Patrícia, que a Tarsila também, ela trabalha com essa parte com muitas terapias complementares do SUS e a ozonoterapia, então, eu gostaria de convidá-la para participar agora, a Tarsila, ela é a graduação em Biomedicina, pela FUMEC, especialização em imunologia, microbiologia e parasitologia, MBA em gestão e saúde, acreditação e a trava-língua, e auditoria, mestre em imunologia e doenças e infecto-parasitárias, pela Universidade Federal da JF, de fora, né? Consultora em gestão da qualidade e professora de imunologia da Faculdade de Medicina de Barbacena. Então, Tarsila, seja bem-vinda, né? Mais uma vez, e é com você. Eu trabalho com o ozônio focado em estética mesmo, até porque, assim como a Patrícia, eu tenho prioridades na minha vida, que são meus dois filhos também, Patrícia e gente, comunga aí dessa coisa gostosa, né? E, enquanto biomédica, eu trabalhava em laboratório e agarrava, né? Eu tinha cargo de gerência, então tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Aí, quando eu engravidei do segundo, eu falei, não, esse negócio não está legal, né? Eu quero ser mãe, eu quero poder acompanhá-los, então, e foi quando eu optei por fazer a especialização em estética, né? Que é uma área que, de fato, nos permite ter a gestão do nosso horário, então eu consigo demandar aos meus filhos o tempo, né? A atenção e o tempo que eles precisam e consigo trabalhar aí também nesse meio do caminho, né? Que a ideia é essa, é tentar fazer tudo. Nem sempre a gente consegue, mas tem dado certo. Então, eu parti para o ozônio, eu conheci a ozonioterapia durante a especialização com uma amiga enfermeira que especializou com a gente, não sei se a Sandra se lembra da Patrícia Rezende, e a Patrícia que me apresentou, né? A ozonioterapia. E aí eu comecei a fazer cursos e tudo mais para entender, né? Para quando eu fosse trabalhar, eu saber, de fato, o que eu estou fazendo. Que, inclusive, isso é uma grande chave que eu vejo hoje, principalmente dentro da estética. Você saber o que você está fazendo sem seguir protocolo pronto, você saber pensar o que você deve fazer em cada casa é um negócio difícil, né? E muito mais fácil a pessoa pegar um protocolo pronto e aplicar. Se der certo, bem. Se não der, ah... E eu não acho que é bem por aí, né? Eu acho que a gente não é tão técnico assim. A gente pensa, então vamos colocar em prática esse pensamento. E o ozônio nos permite, como a Patrícia falou, a gente viajar, assim. É muita coisa que dá para fazer com ozonioterapia. Eu foquei na estética porque, de fato, é o meu foco, né? Então, eu não mexo com, não trabalho, nunca veio a mim patologias, né? E falar que nunca veio é mentira, porque já veio, mas eu dispensei. Até porque eu não tenho a habilitação, né? Em práticas integrativas complementares, então eu aplico o ozônio somente dentro da estética. Né? Eu vou colocar o material aqui. A Sandra me sugeriu esse tema, novas possibilidades para o biomédico, me deixou livre para mexer nesse título, mas eu não quis. Eu achei ele muito... Como é que fala? Encaixou super bem, né? No que eu acho que a gente deve discutir. Primeira coisa que eu quero falar, como eu falei no início, eu já sou formada há 12 anos, então, sabe aquele meme que fala assim, quando eu cheguei, isso aqui era só mato? Quando eu cheguei à biomedicina, era só mato. Então, a gente não tinha... Eu acho que a pergunta que eu mais respondi minha vida inteira é o que faz um biomédico. Porque o que me perguntaram disso não foi brincadeira. E eu fico tão feliz de ver nossa profissão de fato sendo reconhecida, portas sendo abertas em terapias que, quando eu me formei, o biomédico não podia atuar, né? Em determinadas áreas. A gente tinha um campo de atuação muito mais restrito, né? Então, assim, isso de fato me deixa muito feliz, né? De ver como que as coisas melhoraram para o nosso lado. Então, a Sandra já falou, né? Um breve currículozinho meu aí. E aí, por que nova possibilidade, né? O nosso Conselho Federal, Conselho Federal de Biomedicina, regulamentou a prática de ozônio-terapia por biomédicos, né? Isso foi no ano passado. Olha que legal. E aí, então, dispõe, essa resolução dispõe da regulamentação do biomédico nas atividades de ozônio-terapia. Uma prática que consiste em aumentar a quantidade de oxigênio no corpo, induzindo ozônio, favorece ações anti-inflamatórias, antissépticas, modulação do estresse oxidativo, melhora da circulação periférica, da oxigenação. E olha que interessante, né? O que o presidente do Conselho Federal falou? A regulamentação, que passou por rigorosa avaliação dos conselheiros, mais uma vez, visa atender a parte da categoria biomédica que estuda e se debruça sobre trabalhos e pesquisas da ozônio-terapia. A nossa classe, a nossa profissão, por definição, né? Lá no início, quando eu entrei, era o quê? Pesquisa. pesquisa. Então, nunca devemos deixar essa essência de lado. A gente tem que buscar sempre fontes confiáveis, buscar produzir também, né? Trabalhos que, claro, que sejam confiáveis também. Então, só um pedacinho aí da regulamentação, né? O profissional biomédico tem que ser habilitado em práticas integrativas complementares e ele deve comprovar perante o conselho uma certificação de conhecimento para ter essa habilitação em ozônio-terapia com um curso aí de pelo menos 40 horas, né? Então, tem que provar essas 40 horas de estudo em ozônio-terapia para poder atuar. Quanto às evidências científicas, eu também não poderia fugir disso. Eu tenho uns dados aqui até meados do ano passado que no PubMed a gente encontra aí 3.329 artigos publicados, tá? Usando os descritores Ozone, Ozonization, O3, Ozonation e por aí vai. No Medline a gente encontra 25.888 artigos científicos, comprovando também a eficácia do ozônio. Esses artigos, eles perambulam, claro, né? Entre ensaios clínicos, ensaios randomizados, revisões sistemáticas e aí vai. Sempre ressaltar que ozônio-terapia é uma terapia complementar e não alternativa. Então, eu ouço muitas pessoas falar que é uma terapia alternativa. Não, não é alternativa. É complementar. Ela vai complementar o tratamento que o paciente já está fazendo. Quando a gente fala em patologias, claro, né? E eu uso isso muito na estética também. Eu quase nunca trabalho com ozônio sozinho. Sempre complementando. Complementando o quê? Algum equipamento, né? Intradermoterapia, né? As enzimas e aí vai. Um estímulo de colágeno que eu induzi a partir de um bioestimulador. O paciente volta para fazer uma sessão de ozônio. Então, é sempre complementando e otimizando aquele resultado que eu pretendo proporcionar, né? Que eu pretendo entregar para o meu paciente. Então, a Rayane, né? Falou da via do NRF2 que é uma via bioquímica crítica, né? Para a saúde. É conhecida como a mais importante no aumento das defesas de antioxidantes do corpo. Ela atua como um fator de transcrição, né? Uma proteína capaz de influenciar na expressão genética e a transcrição de outras proteínas. Dentre essas proteínas que ela transcreve, tem várias proteínas antioxidantes que protegem o nosso organismo contra o estresse oxidativo. Danos e processos inflamatórios. Eu acredito que a maior parte dos trabalhos científicos que tem publicados falam sobre essa ação do ozônio. Ela já é muito bem descrita, né? muito bem entendida e é a principal não sei se eu posso falar assim, Patrícia e Sandra, né? Talvez tenha outra palavra, mas é uma das principais chaves mesmo, né? Da ozonioterapia. Então, né? Como eu disse, é considerada uma técnica complementar. Ela consiste na aplicação do gás, né? Esse gás composto por três átomos de oxigênio em locais específicos do corpo do paciente. A finalidade é ajudar a oxigenação daquele tecido, fortalecer o sistema imunológico, né? Pode ser mediante uma doença infecciosa ou não, ou somente modular mesmo uma resposta melhor, né? Melhorar a performance imunológica da pessoa, né? Tem ação também analgésica, né? Alivia dores crônicas e aí tem alguns estudos em fibromialgia, em artrite reumatoide, né? Que são doenças autoimunes. Então, a gente consegue modular o sistema imunológico e de quebra aliviar aquelas dores que o paciente sente, né? Além de auxiliar na regeneração tecidual, que é um dos pontos chaves aí da estética. Quando a gente fala da cicatrização de feridas, né? Dessa regeneração tecidual, também já existem vários artigos, eu trouxe dois aqui, mas tem vários já publicados, como é que fala? Me faltou a palavra, mas afirmando, né? Esse efeito do ozônio, eu trouxe aqui também um pós-operatório de mama. Essa paciente estava fazendo massagem com uma esteticista que eu conheço. Ela operou, eu moro em Barbacena, tá, gente? Eu não estou em Belo Horizonte. Ela operou com um médico em Belo Horizonte. A classe médica é muito arredia quanto ao ozônio, quanto ao tratamento com ozônio, ozônio e terapia. Porém, esse médico, cirurgião plástico, sugeriu a paciente buscar um tratamento com ozônio. E aí, a paciente chegou nessa técnica, né, essa esteticista que eu conheço, que está fazendo a massagem, e falou, ah, ele me indicou ozônio, eu não conheço ninguém que faz. Ela falou, peraí que eu conheço. E me ligou. Nesse caso, a gente fez a bagging. A bagging é literalmente uma sacola que a gente coloca, né, no caso, na mama, tampa todas as laterais para o gás não vazar e por uma mangueirinha a gente coloca o gás diretamente ali. Além da bagging, eu fiz injeções ao redor, houve a necessidade de debridamento também, eu tive que debridar essa ferida e fiz injeçãozinhas subcutâneas ao redor da ferida. Esse resultado foi após seis sessões, tá? Semanais, então seis semanas de tratamento. Aqui a outra mama que chegou para mim, a auréola necrosada, né, nos dois casos, e no final de seis aplicações estava assim, ó, bonitinha, pequenininha. Esse caso foi um cadeirante, cunhado de uma amiga, repetindo, eu não trabalho com patologias, né, nem úlceras, mas cunhado de uma amiga que sabe que eu trabalho com ozônio, falou, ah, me quebra esse galho, me ajuda aí. Ele também estava fazendo tratamento com óleos essenciais, óleos essenciais, não, óleos vegetais, óleo de semente de uva, malaleuca, se não me engano, e entramos com ozônio. Foram cinco aplicações somente, gente, eu nem consigo, nem eu consigo acreditar nesse resultado. Cinco aplicações, a gente praticamente fechou a ferida do pé dele. É uma úlcera por pressão, por ele ser cadeirante, o pé dele fica o tempo todo ali, né. E aqui foi um pé diabético, de uma senhora que também foi indicação e eu não tive como não pegar, ela tinha essa ferida há sete anos, ela ainda está em tratamento, né, mas a gente já percebe uma melhora bem significativa, conseguimos esconder o osso, né, esse osso que estava todo exposto, a pele cobriu e ainda está em tratamento, então ainda não tenho o final desse resultado, né. Bom, voltando para a estética, a gente tem que dar uma especial atenção a esses resultados, né, que ele entrega dentro da estética justamente porque ele melhora a microcirculação, a oxigenação, né, suprimento de energia das células, porque ele age direto em mitocôndrias e por agir em mitocôndrias ele tem essa capacidade de aumentar a produção de energia, um aumento de ATP, né, proteção da pele e aí a gente tem muitos problemas que a gente consegue melhorar, por quê? Problemas como acne, rosáceas, problemas capilares, rugas, alergias, celulite, gordura localizada, muitos desses problemas refletem no estado interno, né, do organismo, então eles têm que ser tratados de dentro para fora, né, e o interessante do ozônio, como bem falou a Patrícia, é porque o que que ele faz? Ele potencializa o seu organismo a melhorar, não é algo como um preenchedor, uma toxina botulínica que você vai aplicar, você vai colocar e vai te causar um efeito ali, não, ele vai resgatar, né, do seu organismo a capacidade de melhorar, né, e por essa melhora vem essas consequências estéticas, né, que melhoram. Então essa tarefa aí pode ser realizada com sucesso, né, pelo ozônio, porque ele produz esse efeito desintoxicante, antimicrobiano, antiviral, aumenta a imunidade do organismo e aí vai. A gente tem o ozônio agindo de forma bem bacana, né, na restauração daquela beleza natural, da pele, então a gente consegue melhoria significativa nesses processos inflamatórios, tem pessoas que apresentam isso de forma crônica, né, a ozonioterapia, ela não mascara os defeitos da pele, como eu disse, ela não é um procedimento que vai aliviar aquele, aquela disfunção estética, não, ela vai normalizar as funções naturais do seu organismo, né, e estimular o próprio trabalho do seu organismo, né, esse mecanismo de ação, ele, ele é demonstrado principalmente pela, pela capacidade que o ozônio tem de rejuvenescimento da pele, né, o ozônio consegue ter essa ação rejuvenescedora, né, e aí são várias formas de aplicação, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né, pra vocês não ficarem aflitos, eu falo que quando a gente tá na faculdade a gente é tão aflito, né, então, calma que a gente vai chegar lá. Falando um pouco do envelhecimento, o que acontece, né, no processo de envelhecer é uma diminuição da atividade de enzimas ali da cadeia respiratória celular, então há um déficit de energia celular, né, há uma inibição da regeneração celular do epiderme, então aquela regeneração, aquela proliferação celular, ela é diminuída, e uma exaustão, né, e fragmentação de fibras de elastina, colágeno e tudo mais, né, então esse envelhecimento, ele pode ser inibido, né, e a estrutura da pele restaurada, através da neutralização desses processos patológicos que ocasionam inflamações, processos inflamatórios exacerbados e tudo mais, né, e exatamente esse é o objetivo da ozonioterapia, né, coloquei aqui também que eu acho muito importante a gente ressaltar a diferença entre terapia com ozônio e a terapia medicamentosa, né, e procedimentos cosméticos, porque o ozônio tem essa ação de dentro pra fora, né, essa função, essa capacidade que ele tem de normalizar o seu organismo, a oxigenação, o umedecimento, né, proteção, restauração cutânea, ele não é um efeito cosmético temporário, é um efeito a longo prazo, né, é um efeito muito mais natural quando a gente fala dessa estética limpa, é um efeito natural, né, é potencializar seu organismo a ele mesmo responder aquilo, né, então é um efeito muito mais duradouro, muito mais saudável e tudo mais, né, alguns cuidados a serem tomados quanto à aplicação do ozônio, a Patrícia já falou do favismo, né, que é quando falta essa em cima, G6PD, dosada facilmente, um exame que custa 20 reais, você consegue dosar no sangue e ver se a pessoa tem deficiência ou não, há uma maior incidência dessa deficiência em pessoas negras, geralmente a pessoa sabe que tem, por quê? Porque, hoje em dia, isso é, hoje em dia não, né, já tem muito tempo, no teste do pezinho há esse diagnóstico, né, logo no teste do pezinho, e a pessoa vive com anemia, vive, né, causa febre, dor de cabeça, pode levar a pessoa até a morte, né, o ozônio é uma molécula instável, e por esse motivo ele tem que ser preparado, ele tem que ser gerado imediatamente antes do uso, ele não pode ser armazenado, porque ele é instável, para ser armazenado, ele precisa de algum veículo, que pode ser água ou óleos, né, óleo ozonizado, azeite ozonizado, eu trabalho muito com óleo de girassol ozonizado, inclusive aquelas feridas eu utilizei, óleo de girassol ozonizado, né, até essa estabilidade, né, nesses veículos, ela depende de um veículo mais aquoso, a água, por exemplo, quando a gente ozoniza a água, é menos, dura menos tempo, o óleo já tem uma duração maior, né, que essa molécula fica, é ativa, né, precisa ter o cuidado também de 48 horas antes e após o procedimento, não ingerir algum tipo de antioxidante, nenhum tipo de antioxidante, isso, gente, eu falo, essas contraindicações são basicamente, a maior parte delas, para quando a gente vai fazer uma, uma, um procedimento sistêmico, né, via retal, uma auto-hemoterapia, procedimentos locais, já não há essa preocupação de 48 horas antes e depois, a única preocupação é a questão do fabismo mesmo, né, e o paciente deverá ser proibido de ingerir leites e derivados seis horas antes do procedimento, quando esse procedimento for por via sistêmica, isso já também já está descrito por um dos maiores nomes aí na pesquisa em ozonoterapia, que é o BOT, acho que é BOT, Bosse, ele pesquisa sobre o ozônio há muito tempo e tem muita coisa publicada por ele. Bom, nas disfunções estéticas, esse resultado é meu, de uma paciente minha, como eu digo, não trabalho com o ozônio sozinho, tá, nesse caso teve microagulhamento junto, porém, eu nunca consegui só com microagulhamento um resultado desse. Então, eu dou crédito sim à utilização de ozônio nessa paciente, tá, é uma região aqui da bochecha, né, acima aqui do malar, né, cicatriz de acne, muitas pessoas têm, a queixa é grande e a gente consegue trabalhar com o ozônio, estimulando, melhorando a oxigenação local e melhorando o aspecto dessa pele, né, o mesmo processo em rejuvenescimento. Essa sou eu fazendo uma aplicação em mim, peguei no Instagram, minha, não vai começar o vídeo, não? Como que eu faço pra ele rodar, hein? Ó, peraí, foi quase. Acho que ele não quer rodar não, gente, mas eu tava fazendo uma aplicação pra olheiras, ali eu já tava massageando, uai, por que que não tá indo? Bom, depois eu tento passar. Mais uma aplicação pra melhoria da pele, de olheira aqui, melhoria dessa flacidez, né, da parte inferior da oca, ocular. Outras disfunções estéticas, muito eficaz em celulite, né, fibroedema geloide, esse resultado também foi meu, não foram poucas aplicações, foram umas 20, pelo menos. A paciente já estava num processo, também bem bacana, de reeducação alimentar, né, exercício físico e tudo mais. Não foi só ozônio, foi ozônio, radiofrequência e intradermoterapia. Acho que intradermo, cinco aplicações, se não me engano, radiofrequência, umas cinco também, e ozônio foi que eu peguei mais pesado um pouco. Ok? Para gordura localizada, a gente também tem resultados fantásticos. Ah, um outro resultado aqui para celulite, apesar de ser pouquinha, dois furinhos, a gente vê que houve uma melhora, né, e aqui no caso foram duas aplicações. Então, também, isso varia muito, cada paciente tem uma resposta, e também não tem como eu comparar essa paciente com essa, né, assim, a gente tem que saber até o que, entre aspas, o que a gente vende, né, porque às vezes a pessoa, todo paciente que chega, toda pessoa, que chega procurando um procedimento estético, ela vem com uma, uma expectativa muito grande, né, então a gente tem que saber também, explicar para essa pessoa, né, deixar esse negócio bem casadinho, a expectativa com o que você pode oferecer de resultado, né, aqui foi uma paciente de gordura localizada, nesse caso foi só ozônio, por quê? Porque justamente a gente queria fazer o teste, né, então foi só ozônio que eu utilizei com ela, foram cinco sessões, e a gente teve esse resultado, que eu achei bem significativo, inclusive para a flacidez, a gente percebe que no antes, o umbigo dela está bem mais triste, né, e depois já deu uma melhorada, inclusive aqui na segunda foto, ela tinha acabado de aplicar, está dando para ver os calombinhos ali, vermelhinhos, né, estrias, eu falo que estria é um calo dentro da estética, e o ozônio me auxilia muito, eu nunca consegui sumir 100% com a estria de nenhum paciente, mas eu consigo estreitá-las, tem gente que chega com aquela cicatriz bem larga, e a gente consegue dar uma diminuída, uma afinada na cicatriz, Nesse caso, também foi só o ozônio, tá, disfunções capilares, esse resultado não é meu, esse capilar é de uma grande amiga, e ela também alegou que utilizou somente o ozônio, tá, não sei quantas sessões, desculpa, não perguntei para ela quantas, só pedi para utilizar essa foto, né, Bom, vias de aplicação, foquei aqui dentro da estética, tá, o que que a gente faz, o que que é possível fazer, com tranquilidade, com segurança no procedimento, né, subcutânea é a que eu mais utilizo, né, a gente utiliza aquela agulhinha 30G, pra atingir a região, é mais indicada para esses casos onde há resistência inflamatória, o que que é resistência inflamatória? A pessoa tá num processo, tem muita celulite, aquela pele bem, bem inflamada mesmo, é visível quando a pessoa tá inflamada, né, a sugestão aí são de ciclos de no mínimo 5 a 10 sessões, no intervalo de pelo menos 5 dias entre cada sessão, então uma por semana, uma 5 a 10, né, sempre, sempre, quase sempre, porque tem paciente que ainda é um pouco, preconceituoso, mas quase sempre eu complemento com a insuflação retal também, tá, porque aí eu vou conseguir agir de forma local e de forma sistêmica, né, nesse paciente. A profundidade, o número de ingestõezinhas vai tudo depender do tamanho, né, do elemento inflamatório, da área ali que você vai trabalhar, né, todos os pacientes, sem exceção, já apresentam uma melhora clínica após uma, duas aplicações, a pessoa já fala, poxa, eu já tô percebendo uma melhora, porque de fato, o ozônio consegue otimizar tanto que não é aquele procedimento em vão, sabe, ele entrega um resultado bem legal, né, e o que que a pessoa percebe? Geralmente é um amolecimento mesmo ali do infiltrado, uma diminuição do inchaço, né, do exudato, da hiperemia, da dor, então há uma diminuição desses processos. Aqui só coloquei uma gravurinha mostrando mais ou menos como que o ozônio age, ele entra já quebrando essas trabéculas que formam a celulite, sempre há necessidade de uma massagem pós aplicação, seja para a gordura localizada, seja para a celulite, qual que é o intuito dessa massagem? Espalhar o gás. Eu tenho aqui alguns vídeos, vamos ver se vai rodar. Aqui, ó. Creio que dá para perceber o gás andando, literalmente o gás anda pela pele, olha, eu fui massageando, olha o gás vindo, ó. Na hora que eu vou com a mão, ó, olha aqui, olha aqui, olha que ele andando, tá dando para ver? Acredito que sim, né? Aqui tem um outro mostrando, ó, olha como ele anda. Então a gente aplica e depois massageia bem, porque a ideia é fazer esse gás andar ali na região, né, para ele cumprir o efeito que ele promete, né? Via retal. Essa é a grossura da sonda retal que causou tanto alvoroço no início da COVID. A gente utiliza muito essa via para a diminuição de processo inflamatório, principalmente, né, para limpeza do organismo, eliminação de toxinas, incluindo toxinas do próprio estresse, né, que produzem ali um efeito negativo na pele, uma limpeza intestinal global mesmo, né? O procedimento, ele vai criar condições benéficas para a regeneração da flora intestinal saudável. Então ele cria ali um microambiente que favorece a proliferação de bactérias boas intestinais, né? E com isso a gente tem esse efeito benéfico em todo o organismo e a ação anti-inflamatória do ozônio. A BEG, que é o que eu usei no pé diabético, naquela úlcera do cadeirante e na cirurgia de seio, né, que eu mostrei as figuras aí para trás. Geralmente a gente utiliza em feridas e processos cutâneos, né? Estudos apresentam uma eficácia maior em indivíduos tratados com ozônio, cicatrizando mais rápido e diminuindo o tempo de permanência hospitalar. Inclusive, só porque eu falei em hospitalar e eu esqueci de falar, quando vocês comentaram, Patrícia ou Sandra, não me lembro agora, da questão do ozônio ser utilizado em hospitais em algumas partes do mundo. Eu não coloquei aqui na apresentação porque a gente optou por falar mais sobre estética. porém, o ozônio terapia já é extremamente difundida e inclusive é ato médico, somente médicos podem trabalhar, podem aplicar ozônio. Alemanha, Rússia, não todos são ato médico. Na Alemanha eu sei que é, Itália eu sei que é, Espanha eu sei que é, tá? Fora isso, eu tenho aqui um dado de uma apostila de um dos cursos que eu fiz, eu não sei nem de quando é esse dado, mas aqui tem Alemanha, Bulgária, Canadá, Cuba, França, Hungria, Itália, Israel, Japão, México, Polônia, Cuba e aí tem algumas outras informações, né? Na Rússia, por exemplo, a ozônio terapia é utilizada em todos, todos, todos os hospitais governamentais, tá? E esse todos, inclusive, tá em letras garrafais, é todos mesmo, são todos. Na Itália, ela é utilizada no sistema público também e reembolsada por planos privados. Presta atenção, a pessoa faz o plano pobre, tá? Cuba, 39 hospitais utilizam ozônio terapia, é um centro de referência em pesquisa pré-clínica, tanto que um dos protocolos que a gente utiliza é o de Cuba, né? E o outro é o de Madrid, espanhol, que são os países que mais estudam, que mais aplicam ozônio e que a gente tem, então, mais dados, né? Pra trabalhar. Então tá, só pra dar essa pincelada aí. A outra via de aplicação, que dentro da estética eu faço é auto-hemoterapia menor. Nesse procedimento, eu retiro aí de 5 a 10 ml de sangue do paciente, retiro com a seringa, esse sangue ele é tratado com ozônio, eu tiro, primeiro eu encho a seringa com ozônio, depois eu colho o sangue, misturo esse sangue no gás e devolvo esse sangue numa injeção intramuscular, geralmente glútea, no paciente, né? É um efeito sistêmico que vai oferecer ótimos resultados em processos agudos, como acne ativa, herpes, mas o objetivo principal dessa via de aplicação é ativar o sistema imunológico, né? Através do aumento de macrófagos, que são esses responsáveis pelo clearance ali do organismo, melhoria da produção de citocinas, citocinas anti-inflamatórias e aí vai. Ok? A auricular é uma via também que a gente costuma utilizar, não tanto na estética, mas eu quis colocar por quê. Essa insuflação atinge toda a região orofacial, né? Isso ajuda em tratamentos de inflamações no ouvido, zumbido, dores de cabeça, enxaquecas e ainda diminui os casos de crise paciente com rinite, sinusite, qualquer inflamação nessa região, tá? Porém, existem alguns relatos descritos, observacionais, né? De melhoria da pele como um todo e de processos acneicos, através dessa insuflação auricular. O meu esposo, ele é otorritolaringologista e ele, quando eu comecei a estudar ozônio, ele era assim, você tá louca? Não é possível que é assim e ficava duvidando de mim. No entanto, o conceito dele mudou totalmente quanto ao ozônio, porque eu peguei algumas pessoas próximas que sofrem de crise de rinite, sinusite, uma delas foi minha irmã, meu pai, e falei, vou fazer o teste neles então, vamos ver se funciona. E assim, a minha irmã foi uma que falou, parece que tirou com a mão a minha crise. E ele duvidava, 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 agora ele já tá... Porque assim, existe, lógico, um trâmite aí que a gente não sabe até que ponto a gente pode fazer. Por exemplo, se ele, enquanto médico, a que ponto ele pode indicar, né? É igual a Patrícia falou, há um conflito de interesse que o Conselho Federal de Medicina não reconhece a ozonioterapia como uma prática médica por conflito de interesse, né? Pensem o tanto que... Eu posso falar isso? Eu vou falar. Tá gravando? Aí eu vou falar. O tanto que a indústria farmacêutica vai perder, gente, se o ozônio difundir de fato, né? Então existe um conflito de interesse, né? E aí a gente fica assim, sem saber, e ao mesmo tempo a gente poderia melhorar tanto, né? Tanta queixa dos indivíduos, melhorar tanta qualidade de vida das pessoas. E a gente bate nessa entrave, né? Bom, basicamente isso que eu preparei pra falar pra vocês. Muito obrigada. Tá aqui meu e-mail, se algum aluno quiser trocar informações, querer saber mais sobre. A rede social que eu mais utilizo é o Instagram. Costumo colocar umas coisinhas, mas meu Instagram não é meramente profissional. Então tem de tudo um pouco. Tem menino chorando, menino dormindo no chão. Aí tem ozonoterapia, tem um pouco de outras áreas da esquética. E aí vai. Um pouco de imunologia também, né? Que é a minha grande paixão. É o que eu leciono e tudo mais. Ok? Ok, Patrícia. Tássila. Ai, eu tô no Patrícia na cabeça, desculpa. Problema não, imagina. É, mas assim, eu acho, achei interessante a questão da sua fala, que quando a gente fala na questão da estética, né? A estética limpa, é a gente trabalhar mesmo o terreno biológico, né? Então, ver o indivíduo, não só aquela pele a ser tratada, mas tem por detrás dessa pele, a gente tem também, né? Um outro acaboço a ser trabalhado, né? Exatamente. Não, e é muito mais, é como eu falei, é muito mais palpável o resultado quando você trata a causa do que quando você trata somente a consequência, entendeu? Então, assim, o ozônio vem com essa proposta e ele cumpre muito bem o que ele promete, né? A Ana Beatriz colocou aqui, incrível poder da ozonoterapia, eu não tinha conhecimento até o seminário, né, que nós fizemos em sala, e agora com as suas palavras, fiquei cada vez mais interessada nas aplicações que o ozônio tem, adorei a palestra. A Mauri, Zélia, tô precisando de óculos já, viu? Amei, e já li, já conhecia, mas não sabia, assim, tanto a questão da indicação, né? Parabéns. A professora Tanita, né? Taninha, muito bom, Tarsila. A Tanete, nossa, Tanete, hoje eu te amo tanto, mas hoje eu te odiei tanto. Mentira, eu nunca te odiei, mas... Meu Deus, eu faz mal o que com a Tânia. Fiz a última prova da Tânia chorando. Ô, Tânia, evidência quanto ao zumbido não existe, a evidência de fato não existe, é aquilo que a gente falou. Algumas ações do ozônio são perceptíveis, né? A Patrícia bem falou, a gente percebe na clínica, mas não há dado pra gente falar, não, com certeza. Ah, menina, fiquei até feliz aqui agora que ia tirar esses grilinhos, meu, que me deixam doidas. Ô, Tânia, ô, Tânia, eu tenho uma experiência do zumbido com a minha mãe, tá? É? Ô, ozônio, Patrícia. Ô, ozônio, Patrícia. É, nossa, fantástica. Olha... Você sabe que o meu marido, Tânia, ele fala que o zumbido é o calo doutorino. Porque diz ele que o paciente chega e fala assim, ah, doutora, eu tenho um zumbido, ele já fala, ai, meu Deus, como é que eu tô resolvendo isso? Porque é um negócio que não tem muito porquê, né? Alguns pacientes têm um fundo emocional, outros não, outros de fato, é algum probleminha ali, e com a idade vai piorando, então ele fala assim que é o calo da otorrino, é o zumbido. Menina, e bota calo nisso, viu? Não é? Não tem muita resolução. Patrícia, nós vamos conversar, não tem, assim, e é engraçado que assim... Em todas as sessões, ela teve uma melhora, assim, significativa. E eu, assim... Patrícia, eu vou contar isso pro meu marido. Vou fazer ele me mandar um paciente experimental com um zumbido bem ferradinho pra gente ver se... Exatamente. Eu vou lá em Barbacena, Tárcia. Vem, Tanete, eu vou orar. Nós vamos fazer o teste. Encontrei a Tárcia, alguns anos atrás, no Verde Mar, né, Tárcia? Foi tão legal, é? Foi mesmo. Então, menina, eu tenho esse negócio, desculpa... É, eu assim, gente, eu moro no sexto andar, e eu totalmente tonta. Falei, gente, mas grilo no sexto andar do prédio? Como é que pode? Como é que pode? Aí que eu comecei a prestar atenção, né, e vi, não, tô com zumbido. Mas tem muita gente que tem zumbido, né? Tem, tem, não é pouca, não. Eu também tenho. Ele fala que, ele já me contou que em congressos, peraí que agora eu confundi, é Van Gogh, que não tem a orelha? É, cortou. É, cortou por quê? Por causa de um zumbido. É? E ele não conseguia, ele perdia a concentração, imagina, né, a ignorância da época, ele falou, vou cortar a minha orelha. E ele fala que isso é a história de todo congresso, né, eles falam isso, e de fato, porque é muito difícil tratar, muito difícil. É. É, a minha mãe teve, ela até melhorou, mas não foi com ozônio não, mas deu uma melhorada, mas ela, ela precisou usar aparelho auditivo, porque ela só escutava zumbido, não escutava mais nada. Nossa Senhora. A gente falava, não escutava. E aí ela dormia com o ventilador ligado, não pelo calor, mas pelo barulho. É, que a quebra disfarçava, né? Exatamente, a gente tem que focar em outra coisa, é o que eu faço. Se tiver no silêncio absoluto, você só escuta o zumbido. Uai, Tânia, aí pode testar o ozônio, né? Vão lá, Társia? Vou lá em Barbacena te visitar. Não, vai ser um prazer, você pode até dormir na minha cama, se você quiser, porque... Oh, gracinha. Eu te devo muito. Ô, Tânia, eu também tenho, eu estou em processo experimental, né? Mas eu estou fazendo isso com óleo ozonizado. Então, eu assisti a acupuntura, então, na acupuntura ela entra com alguns pontinhos, né? É relacionado. E aí, à noite, eu tenho usado, eu tenho aplicado uma gotinha do óleo ozonizado. É uma melhorada, mas ainda não é evidência, né? Pelo menos eu estou com sono, mas tem um dia que o zumbido está daquele zumbido. Faz parte. Ó, te parabéns, Sandra, Társia, Patrícia, muito bom. Obrigada. Parabéns às três. Gostei demais. A Bárbara, né, colocou aqui, nossa, que parece enriquecedora, na sua apresentação, onde fala sobre queda. Queda. Eu estou em tratamento de queda capilar, utilizando ozonoterapia, né? Ô, Bárbara, deixa eu te falar. Eu gosto de, igual eu falei, eu sempre conjugo tratamentos, né? Então, queda capilar, eu tento tratar a queda e estimular o crescimento de novos fios. O ozônio, ele consegue me oferecer mais esse estímulo do que a prevenção da queda. Então, eu entro com ativos, né, para estimular, aliás, para diminuir essa queda, e entro com o ozônio, às vezes até um PRP ozonizado, para estimular a produção de novos fios, né? Mas ele consegue diminuir um pouco a queda também. Mas se você tiver oportunidade, tenta dar um, como é que fala, dar um choque aí no seu tratamento com alguns ativos direto ali, né? O Pedro colocou, palestra maravilhosa, né? Já tinha ouvido falar da ozonoterapia, porque lá em casa está sendo estudo da minha mãe, e eu escuto junto. Mas com essa palestra, eu fiquei mais curiosa para estudar sobre o assunto. E a Valéria, sobre o tratamento de acne, a via de administração, pode ser a subcutânea? Que você, o que você recomenda, né? Ou quais as outras vias? Aí depende, então. Depende se a acne está ativa, né? Se é aquela acne bem postulenta, sabe? Quando está aquele processo inflamatório bem ferradinho, aí eu gosto de entrar com o sistêmico. Que geralmente eu opto pelo retal, porque é mais fácil do que autoemoterapia. Mas já tive pacientes do sexo masculino que preferiram autoemoterapia e ok, né? Porque ele acabou não se sentindo confortável, eu devo fazer o retal nele, mas tudo bem. Fizemos autoemoterapia. Para cicatriz de acne, quando já está aquele processo, né? Já cicatrizou, aí eu gosto de utilizar o subcutâneo. Tá? Basicamente. A Bárbara, né? Está perguntando aqui com relação qual que é o ativo que você recomendaria. Para quê? Para o YouTube. Para... Peraí, peraí, peraí. Capilar? Para o cabelo capilar. Capilar, é capilar. Ih, tem muita coisa. Você pode usar pill food, você pode usar vitaminas do complexo B, você pode usar o próprio minoxidil. Tem muita coisa que dá para melhorar, que dá para aplicar e que vai te oferecer uma melhora, né? O professor César, né? Que é também nosso ex-aluno e que hoje faz parte do nosso corpo docente, ele fala, palestra maravilhosa, ingressou também na pós, em biomedicina estética e já está interessado nessa área. Principalmente pelo fato de ter mestrado em patologia, né? Nossa, você vai... Nossa, você vai... Como diz meu pai, você vai nadar de braçada no ozônio. Porque para patologia ele tem muita aplicação legal. Muito legal. A Maria Zélia está perguntando aqui se pode usar com intradérmico lipolítico. Pode, mas nunca no mesmo dia, tá? O ideal é você dar um espaço aí de, no mínimo, 72 horas entre cada procedimento. Por quê? A intradérmico lipolítico, ela vai causar uma inflamação, né? A maior parte das intradermoterapias ocasionam uma inflamaçãozinha local. E você vem com o ozônio para agir de forma anti-inflamatória, você vai estar enxugando o gelo. Então, assim, o ozônio tem ação lipolítica também, tá? Só que eu nunca faço no mesmo dia, nem na mesma semana. Eu costumo, assim, eu conjugo, sim, as duas técnicas, porém, cada semana eu aplico uma. A Raizla está perguntando em relação à parte da ginecologia, né? Se tem algum indicado positivo. E aí, eu acho que também a Patrícia, que trabalha, né? Com a ginecologia, ela pode estar... É, eu não tenho. Eu tenho uma amiga que teve resultado para candidíase, mas eu mesma nunca fiz aplicação ginecológica. Patrícia? Sim, a parte da ginecologia, ela também está vivendo um movimento ainda de evidências, né? De confirmações mesmo, através das pesquisas clínicas. Mas já existem relatos e existem também algumas publicações. Na propedeutica da candidíase, já tem artigos, né? De confirmatórios mesmo. E ela realmente resolve o caso da candidíase de repetição. Ela integraliza as ações de climatério e menopausa. Elas fazem parte, complementando a propedeutica da estética íntima. É muito interessante na ginecologia. E ela está aí numa briga de... Eu acho que mês que vem já tem artigos de um pessoal do Sul que está trabalhando na ação direta dela com a fertilização. Ela tem... Está tendo muito estudo também, Patrícia. Quer dizer, eu não sei se já tem estudo, mas tem muitos grupos estudando endometriose. Endometriose, isso. Endometriose, assim, eu acho que também mês que vem já sai artigo de endometriose. E eu estou vendo também bem esse movimento aí pra endometriose. E tudo com o mesmo fundamento. Toda base de qualquer alteração que leva a uma patologia ou um distúrbio de causa inespecífica é associada ao estresse oxidativo. Então, é fundamento bioquímico. É. Por isso que a ozônia é ampla, por isso que ela é integrativa, sim. E ela é adjuvante. Ela não veio pra substituir nenhuma terapêutica. O que dificulta a medicina é a formação histórica mesmo. Eu até compreendo. O processo, mesmo com a influência da indústria farmacêutica, mesmo com a influência da dificuldade mesmo do conselho. Eu agora falo enquanto auditor, né? Que eu lido muito com eles. Eu valido habilitações no hospital privado. Então, eu tenho uma relação mais direta. E aí, isso nos traz, assim, a reflexão de que existe uma formação e um parâmetro a se considerar pra que a habilitação venha pro lado deles também. Apesar de ter a influência do poder e de todo esse mecanismo dificultoso em aceitá-los a equipe multidisciplinar. A gente ainda tá vivenciando essa aceitação do poder de atuação dos outros profissionais. E é por isso que eu falo que a gente precisa ter argumento científico. A gente precisa empoderar informações. A gente precisa buscar por informações reais, científicas, né? Porque isso vai desmistificando situações. Isso vai reconstruindo culturas. Tem outra coisa também que me preocupa, pelo menos dentro da estética, né? Da ozono-terapina estética, é a banalização do ozono. Exatamente. Então, assim, eu vejo grupos profissionais que, na teoria, não poderiam, né? Trabalhar. Não tem habilitação para, não tem permissão do conselho para e utilizam. E vendem, assim, de forma feia, sabe? É, exatamente. A ozono-terapia, ah, é que me dá uma dor no coração. A estética, ela vai precisar desse movimento. Ela é muito corrompida. Ela é muito corrompida. Ela é bem corrompida. E ali, eu acho que são essas referências, né? São esses processos de divulgação através da mídia. E a Associação Brasileira também, ela já tem, ela já está envolvida num crescimento de um movimento para que as pessoas se responsabilizem pelos seus atos, para que as pessoas busquem a terapia de forma ético, legal e com compromisso, não desrespeitando outras atividades técnicas, mas é necessário uma cautela. A gente vê que a habilitação, por si só, ela não faz uma técnica fundamentada. É necessário você buscar além. Todos os dias a gente clinica, o tempo inteiro. A gente é colocada entre a cruz e a espada. A gente volta, busca, discute um caso com um colega, está envolvida nos grupos, pede uma opinião. E aí a gente vê essa necessidade de cada um com o seu cada um. aonde existe o meu limite e aonde existe a minha coragem, né? Há uma necessidade e a BOS está se preocupando com isso porque nós estamos num movimento de reconhecimento. Então, é necessário que essas pessoas, assim, se reconheçam enquanto limites de atuação. Porque a gente não pode procrastinar a zona terapia, senão a gente vai acabar com esse potencial que existe nela, né? A BOS está com um movimento bem grande mesmo da questão científica do ozônio. É, de divulgar. De divulgar essa essência científica, né? Que tem para ver se diminui, de fato, essa banalização da terapia. E outra coisa que eu acho que é importante, né? É a questão de... A gente já tem algumas referências, os protocolos. O de Madrid, o de Cuba. É não ficar inventando coisas, né? É não querer fazer do outro o seu modelo, o seu experimento. O laboratório. Sim, é. Então, assim, quando a gente consegue... Não é seguir protocolo, mas é ter essa base do conhecimento da farmáquica, da bioquímica, conhecer o terreno biológico do indivíduo. E aí, poder oferecer a ele, né? Com rigor e com critérios, eu acho que aí sim, né? A gente tem aí só o êxito em qualquer profissão, né? E evita muita banalização, né? Então, o mais interessante é você não prometer cura. É você dividir com a paciente esse todo que ela traz pra você, a necessidade dela ser corresponsável, a necessidade dela agregar novos valores e condutas, seja na atividade física, seja na alimentação, né? E é tão interessante isso, Sandra. Eu recebi uma paciente porque a gente se coloca assim, meu Deus, e aí? Eu fujo ou eu acolho, né? É uma paciente que tem 10 anos que ela tem uma alteração de pele e com uma descamação significativa, edema, deterioriza realmente o processo de locomoção, ela é uma paciente idosa e ela não tem patologia de base, passou por diversas clínicas e não tem resposta. Então, ela conheceu as práticas integrativas, faz a acupuntura, acredita e chegou na zona. E eu fui trazer pra ela os limites, né? Que a gente encontrava ali, mas a possibilidade de trazer o que a gente já tem em publicações como uma tentativa. E as agregações que a gente ia precisar trazer pra essa terapêutica. Aí discutir com o dermato, discutir com a orto-molecular, e assim a gente foi integralizando como é importante você reconhecer o seu papel, o limite do seu papel e o respeito profissional no momento em que a gente integraliza ações de cuidado. E é isso que a ozonoterapia traz, né? Ela traz essa responsabilidade de você entender que por mais que ela tenha repercussões fisiológicas, autocontrole ali de compreender que não tem um risco eminente pra esse paciente, mas ela exige cautela, ela exige cuidado, ela exige uma medicina tradicional junto. E são nessas relações em que a gente vai desmistificando, né? Quando eu cheguei na auditoria, gente, há 10 anos atrás, eu, gente, quem é a enfermeira no meio da auditoria médica, né? E aí, é a fundamentação, né? Eu sou apaixonada por políticas públicas de saúde, eu fui formada na UFMG, eu fiz pós, né, em gestão pública, eu vivencio na íntegra a saúde pública, amo e sou apaixonada pelo SUS. E isso, a gente vai quebrando esse poder com relacionamento. Então, você precisa enxergar que o profissional, ele é aquilo que você se apresenta. E que a profissão da gente, ela tem limites. E ela tem saberes, que muitas das vezes, é tão interessante, por exemplo, a cirurgia amplástica me chamou, Patrícia, eu quero entender, eu não sei de ozonoterapia, e eu tô apaixonada com a resposta que o pós-operatório teve nessa paciente de complicação cirúrgica, e isso é muito legal, sabe, gente? E eu acho que é isso que a gente tem que divulgar, e é isso que a gente tem que trazer para as nossas redes sociais, e é isso que a gente tem que trazer para esse movimento, né, que é o que vocês estão fazendo agora. Eu aprendi com essa sua explanação, Tarsila. Nossa, eu acho que todos os dias a gente, no papel do outro, a gente tem essa construção do saber, né? Todos os dias a gente tem que estar aberto para essa construção do saber. É, eu também tenho esse pensamento, eu falo que às vezes eu sou convidada para falar, mas é igual você também falou, que eu falo assim, gente, mas tem coisas que a gente precisa de uma chavinha para virar, né, e às vezes precisa de um outro que atua talvez numa mesma área ou não, mas para te virar essa chave, né? Então, sempre, a gente sempre aprende muito em qualquer conversa, em qualquer discussão, ainda mais sobre o ozônio, gente, não tem fim, não. Tem dia que eu estou cansada, eu só queria deitar e dormir, eu falo, mas tem tanta coisa para ler, e ao mesmo tempo te dar vontade de ler aquilo, né, de procurar, de ver o que tem aí de novo, então, a gente não consegue descansar. Professora Sandra? Sim. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria fazer uma colocação, na verdade, eu fui ouvindo a palestra, né, aqui das duas, da Tarsila, da Patrícia, que por sinal é minha colega, né, eu sou da enfermagem também. A questão da ozonioterapia, ela é relativamente nova, né, ela é agora de 2018, a autorização como prática integrativa e complementar. E aí eu fico pensando nessa questão da validação, que tanto se escute em termos de evidências científicas, porque a ozonioterapia, ela entrou junto com o reiki, com a acupuntura, entendeu, com algumas coisas tipo yoga. Será que eu fico pensando, será que não foi uma forma de conseguir introduzir, aprovar, validar essa terapia, mesmo sem evidência científica? Porque se a gente fica batendo muito na tecla evidência científica, a gente teria que retirá-la, talvez, do local em que ela está autorizada, né, como terapia complementar. Na verdade, ficou assim, fica um pouco confuso isso na minha cabeça, entendeu? Porque quando a gente passa, por exemplo, para a reiki, você não tem evidência científica. E ambas estão no mesmo patamar, elas entraram agora em 2018, né, que eu acompanho a portaria do Ministério da Saúde, número 702. Até então, ela não era uma terapia autorizada, né, fazia-se somente em alguns experimentos médicos. Então, essa questão de talvez ficar batendo nessa tecla de validação científica, será que não inibiria um pouco a possibilidade de, assim, de mais pessoas abraçarem a causa, de repente, para experimentos, ficar pensando, não, porque não tem evidência científica, eu não vou fazer, entendeu? Então, eu fico preocupada um pouco com essa questão, entendeu? De, de repente, a gente ficar muito presa nisso e as pessoas ficarem receosas de experimentar, de colocar isso no experimento, ir para campo e fazer mais trabalhos com a ozonioterapia. É mais, assim, não sei se é uma dúvida, um questionamento, mas isso ficou, assim, muito, muito confuso na minha cabeça, porque, ao mesmo tempo, ela é uma terapia complementar, entendeu? Ela é reiki, ela é yoga, está lá no mesmo patamar, né, e entrou com essa autorização. Até então, a gente não podia, porque eu vim acompanhando também, eu tive algumas experiências com isso. E aí, como é que ficaria essa questão? Até para a Patrícia mesmo, né, ela que faz a auditoria, coisa e tal, a evidência científica, ela é tão, assim, importante na questão da validação de algum procedimento dentro dessa linha de aplicação da terapia, da ozonioterapia? Eliane, nossa, muito bem colocada, né, essa sua indagação. Então, olha, na verdade, eu não tenho uma resposta pronta para você, porque isso exige um paralelo histórico, sabe? Quando a gente retorna lá em 1821, quando tudo começou mais próximo da gente, em 1980, para cá. No Brasil, as evidências científicas, elas são métodos de validação de tudo que surge enquanto inovação. e esse movimento de trazer a evidência científica enquanto regulamentação, ela está muito associada a um movimento médico. E as políticas públicas, elas estão ligadas a um movimento médico, né, de conselho. No entanto, é essa aluna, que, na verdade, eu vou até aproveitar e parabenizar, acho que a Sandra falou que era uma aluna de primeiro período, né, e que a explicação eu achei, assim, nossa, tão bonitinho, está de parabéns mesmo, e aproveita essa forma do seu trabalho e vai avançando nele, né, a cada etapa, você já vai formar com muita compreensão aí da ozonoterapia. E, então, o que acontece? Essas influências que também têm relações diretas com o Ministério da Saúde, ó, na verdade, gente, a auditoria, ela me trouxe um lado sistemático, sabe, de tratar a informação. E aí, assim, eu não posso dividir particularidades, né, aqui com vocês, porque finge os preceitos éticos. Mas a gente tem uma influência muito forte, mas muito forte de um movimento muito capitalista. E as práticas integrativas, ela é a raiz natural, né, ela realmente tem uma forte influência com o movimento capitalista. E isso não vai deixar de interferir, a gente ainda tem muito para sofrer contra a ozonoterapia. E aí, fundamentar em evidência científica é um parâmetro de sustentação. E aí, eu entendo que integrar ela como prática integrativa dificulta, talvez, o reconhecimento das outras que não têm tanta necessidade de comprovação científica sistêmica. Isso, isso eu fiquei pensando. Eu entendo a sua colocação, mas que, teoricamente, tudo que vai ser incorporado, por exemplo, quando você recebe uma notícia e que você vai ter que optar por uma terapêutica, no universo que a gente já vive de século XXI e de transformações tecnológicas, você quer uma resposta que tenha comprovação. E aí, a gente tem que entender um pouquinho também o lado do Conselho Federal de Medicina, porque eles foram formados dentro de uma ideologia que foi colocada e fundamentada num relatório técnico antigo, de que as definições de tratativa normatizadas para a propedeutica precisam ter confirmações. E aí, quando a gente traz para as patologias, isso tem comprovação. Então, é um movimento científico necessário com envolvimento político partidário e com envolvimento financeiro. Então, é esse desafio aí. Mas eu compreendo a sua colocação e entendo, mas, enquanto profissional, eu ainda gosto também da evidência, eu busco pela evidência e esse movimento que esses dificultadores negativos trouxeram é o que está estimulando a equipe multidisciplinar a sair da zona de conforto e buscar por evidências. Nós também, enquanto equipe multi, tivemos uma formação rasa do próprio conteúdo. Quando eu digo rasa, não é fraca, tá, gente? Rasa no sentido de assistir, delimitado assistir à terapia, assistir à assistência. E tem as suas limitações. E a gente tem que entender isso. E isso nos faz ser resolvida com o nosso papel. Isso nos estimula a mudança de posturas e isso nos reconhece. Porque quando você entende que há uma necessidade de integralizar condutas, porque a ação da ozonoterapia, ela pede isso, você se forma num universo que é seu. Esse é seu. É tão interessante quando eu pego um pós-operatório com uma decência, com uma complicação daquelas, eu falo, esse é só da enfermagem. Essa parte é a enfermagem que dá conta. A ferida é da enfermagem. É o universo da enfermagem. Quando eu vejo que, para mim, entrar no mundo da estética, eu preciso integralizar com a biomédica que tem na clínica, com a fisioterapeuta dermatofuncional, eu me sinto assim, falei, meu Deus, o que ela enfrenta? Tira tala, põe tala, é tape, aí depois é, tira macaquinho, põe macaquinho, e aí eu vou plena com a ozônio, eu vou na ozônio ali com 15, 20 minutos, eu resumo. E olha que interessante, e é que a ozônio integraliza e potencializa o dela. Então, é nesse movimento científico que a gente consegue padronizar papéis, trazer a integração profissional. E é esse momento que vai mostrar que nós somos profissionais também que podemos mais, que a própria história colocou a gente para baixo, a própria história de atuação. A enfermagem, então, gente, enfrenta muito esse preconceito. Para a enfermagem, abrir um consultório de enfermagem é muito preconceito, muito além de um consultório de nutricionista, da biomédica, do fisioterapeuta. é muito interessante, sabe? Essas raízes e essas influências históricas. Então, esse movimento científico, ele também é um movimento cultural. Tarsla, quer comentar? Não, Sandra, está tranquilo. A Patrícia falou super bem. Adriana, é com você. Pessoal, ainda tem algumas perguntinhas aqui. primeira coisa, eu liberei o formulário para a frequência, para os certificados de participação. E eu vi que tem algumas perguntas ainda. A Nilceia, é nossa aluna também. Acho que a Nilceia já está no terceiro, segundo ou terceiro. Não me lembro mais. Olha a cabeça. Ela está perguntando sobre resultados em cicatriz hipertrófica e queloide. que ela já trabalha na área de estética. Tem sim, Nilceia. Tem sim. Queloide eu nunca peguei, mas cicatriz hipertrófica sim e tive ótimo resultado. Eu não tenho registro resultado que a gente esquece, né? Às vezes na confusão do dia a dia a gente não fotografa. Eu não tenho fotografia desse resultado. Foi uma paciente só que eu tive com uma cicatriz hipertrófica, com essa queixa e a gente teve um resultado bem bacana. Bem bacana mesmo. Paciente satisfeita, tudo certo. Legal. A Valéria está perguntando sobre miomas uterinos. Se já tem alguma coisa de tratamento de ozônio para miomas uterinos. Você sabe falar, Patrícia ou Sandra? Eu, de fato, nunca lembro. Não, existe alguns profissionais, se eu não me engano, quer ver? Foi nesse último congresso, eu vi uma colocação de pelotas, mas nada confirmado ainda. São experimentos. Ok. E tem uma última pergunta aqui da Ana Beatriz. Se a ozônio terapia é indicada para bebês e crianças ou tem algum tipo de impedimento? Na verdade, ocorre o mesmo mecanismo, assim, evidências. Tem algumas colocações em criança, principalmente, no campo respiratório, em bebês prematuros, da neonatologia também, mas ainda em fase de experimentação. Não enquanto indicação de propiedêutica. e a questão de algumas coisas que eu li também, quando, por exemplo, no autismo, já existem alguns estudos, mas quando a gente pensa na questão da dosagem, dessa questão do cálculo de dosagem e volume, sempre eles estão aí trabalhando com a dosagem mínima, então é metade. Então, por exemplo, se um adulto trabalha com um X, eu vou trabalhar com a metade, com a criança e com um tempo menor e fazendo essa avaliação, mas ainda não tem protocolos ou linhas bem estabelecidas na questão da pediatria, na questão da criança. Então, isso também foi um pouco umas coisas que eu andei lendo a respeito. E, no mais, tem mais mensagens, parabenizando pelas apresentações que realmente foram excelentes, então quero agradecer. Infelizmente, o Rafael realmente não conseguiu entrar, depois a gente vai entrar em contato porque a Sandra tinha até falado com ele para talvez ele fazer alguma apresentação em vídeo, depois nós vamos contactá-lo para ver se ele fizer, nos disponibilizar, nós colocamos porque, pedindo autorização, viu, Tarsila e Patrícia, nós temos um canal do YouTube do curso, e essas palestras, se os palestrantes concordam, nós gostamos de disponibilizar lá porque quem não pôde por qualquer motivo acompanhar, nós estamos fazendo a gravação, e assim, tão interessante, tantas informações, eu acho que vale a pena compartilhar. Então, aí, se o Rafael nos passar, nós colocaremos conjuntamente com essa gravação aqui. Mas, é isso, gente, eu queria agradecer Sandra, por ter introduzido esse assunto que, assim, eu acho que foi muito, muito pertinente para trazer, foi o que a Tarsila trouxe, dessa, é muito recente, esse campo de atuação para o biomédico, e trazendo Patrícia também, juntando as experiências, Tarsila e Patrícia aqui, e com a Sandra também, que está, inclusive, todo mundo está investindo, a Sandra muito interessada fazendo cursos, né, então, foi nessa conversa nossa que surgiu o assunto, e nós falamos, mas por que não trazer, né, e eu acho, assim, que foi perfeito, foi um tema, assim, muito interessante, uma área de atuação, a gente, falamos das PICs de uma forma geral, né, no período da manhã, e agora, da osorioterapia, em particular, mas eu acho, assim, que ampliou os horizontes aqui, né, e acredito que não foram só os meus, não, né, foi de muita gente aí, né, então, muito obrigada, né, Sandra, Tarsila, Patrícia, né, foi excelente, né, todo mundo está aqui, só estou vendo correr aqui os parabéns aqui, quero agradecê-los, e é isso, Sandra, não sei se você quer finalizar, eu quero dar, assim, agradecer a você, Adriane, a equipe, né, que, assim, em relação à disponibilidade, quando eu vi com um tema tão novo, que foi a osorioterapia, né, e era uma ansiedade minha, era uma curiosidade minha, e que você comprou muito bem, né, então, isso, assim, demonstra, para mim, a questão aqui, que a gente é uma grande equipe, né, e a preocupação que a gente tem em relação à formação dos nossos alunos, né, então, eu acredito que, para eles também, né, ficaram essa interrogação em relação à osorioterapia, né, que precisamos estudar mais, ter mais conhecimentos em relação, né, a essa técnica, que ela não faz milagre, mas, quando ela é bem aplicada, ela realmente, né, ela consegue aí dar qualidade de vida ao indivíduo, né, eu vejo mais uma ferramenta em que a gente tem aí em prol do nosso paciente, né, que é a questão de melhorar a sua qualidade de vida, né, então, muito obrigada. Tássila, Patrícia. Eu só quero agradecer vocês, também, né, pela oportunidade, que eu falei para mim, é sempre uma delícia voltar a FUMEC, então, obrigada, Sandra, por ter, né, considerado me chamar para falar sobre ozônio, para biomédicos, e eu gosto sempre de falar isso, porque, de fato, quando eu estava na faculdade, até logo que eu me formei, biomédica, era uma coisa assim, ó, eu acho que eu tive de professor biomédico aí na FUMEC, você é biomédica, né, Adriana? Olha só, eu vou falar que se você, entregando um pouco aqui, se você sofreu quando você entrou na faculdade, que ano foi? 2006. Imagine, eu cheguei 10 anos antes do Belo Horizonte para fazer mestrado. Você e a Sílvia, lembra da Sílvia? A Sílvia, a Sílvia. Era você e a Sílvia. É, a Sílvia. Todos os professores não tinha biomédico, não existia biomédico em Belo Horizonte, era perto. E agora, deixa eu te falar, a mudança, né, que eu trabalhei muito tempo com estágios, né, da gente, primeiro, a primeira área de atuação bem forte, análises clínicas, passou o tempo da gente só encontrar farmacêuticos bioquímicos, eu passei a mudança, de só encontrar biomédicos, praticamente só biomédicos, né, e aí nós começamos a avançar em outras áreas também, e aí a pergunta diminuiu um pouco, né, você fala, o que que faz? O que que você faz? O que que você faz? Você está fazendo biomédicos, mas o que que é isso? Eu acho que a gente está finalmente conquistando, né, isso é engraçado, né, porque é tão comum, né, nas regiões, no Triângulo Mineiro, que é mais próximo a Ribeirão Preto, que foi onde, um dos pontos onde começou na década de 1960, né, há tanto tempo já existe, né, enquanto em Belo Horizonte, região metropolitana, outras regiões de Minas Gerais, desconhecido, né, Exatamente, então assim, estamos devagar e sempre, estamos, mas estamos caminhando bem, a gente está caminhando muito bem, é, então assim, muito obrigada Sandra, né, Adriana, Tânia, que delícia revê-los, Maria Letícia, demais, obrigada, contem comigo sempre que precisarem. Olá, colegas biomédicos da FUMEC, muito prazer, eu sou o professor Rafael, diretor e sócio aqui da empresa Ozone Brás, que é uma empresa fabricante de geradores de ozônio. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para participar com vocês, né, falar um pouquinho sobre ozônio terapia, a Alzone Brás em si, um pouco dos bastidores, né, desse segmento que tem se mostrado tão interessante aí ao longo dos últimos anos, principalmente, né, aproveito para dizer que estou conversando com vocês aqui da nossa sala de estoque de produtos acabados, né, depois eu mostro um pouquinho também a sala limpa de produção dos nossos aparelhos, também o nosso aparelho, deixei separado aqui para mostrar para vocês um pouquinho, né, falar sobre funcionamento, diferenças técnicas entre os aparelhos que existem hoje no mercado, né, tudo isso para tentar ajudar vocês, colaborar, para que vocês entendam as vantagens, né, os benefícios da ozônio terapia em si e da atuação nesse segmento, né, que é um segmento realmente atrativo. Bom, a Alzone Brás, ela tem 19 anos de mercado, então, em abril do ano que vem a gente completa aí 20 anos, muito antes da ozônio terapia, a gente já vinha atuando durante todo esse período em outros segmentos, por exemplo, tratamento de água em indústrias, piscinas, a parte de lavanderias, né, o pessoal que tem aí, que está usando as calças jeans aí, esse efeito de branqueamento, né, ou o efeito de desgaste do jeans para dar aqueles efeitos, né, para tirar um pouco aquela coloração mais escura, o ozônio tem uma ajuda muito grande, né, ele é bastante potente como oxidante, então ele consegue oxidar os pigmentos de cor e deixar um pouquinho mais claro, economizando água, energia e produtos químicos, né, então a gente vinha já atuando nesses outros segmentos, né, a gente atua também aqui na parte de lar e automóveis, existem geradores de ozônio que são de produção um pouco menor, né, o índice de produção de ozônio, a concentração, que são usados para sanitização de ambientes como esse onde eu estou agora, automóveis, para banho em pets, né, até para lavagem de hortaliças, verduras, frutas em geral, para tirar odor, né, como um todo, e durante a pandemia, vocês sabem, o ozônio ganhou uma notoriedade muito grande porque as pessoas começaram a entender esse poder oxidante, né, sanitizante dele, em que ele é capaz de combater vírus, bactérias, né, não houve ainda um consenso quanto à eficácia sobre o Covid-19 especificamente, né, ainda carece de estudos, né, para que a gente consiga determinar, por exemplo, a que concentração, durante quanto tempo, o volume de uma área, qual que é o grau de variabilidade de você usar o ozônio, a 250 miligramas, em uma sala de 20 metros quadrados, com uma contaminação, mais o gás sendo disperso a uns 5, 3 metros de distância, por exemplo, né, o quão eficaz ele é. E se a gente inverter os parâmetros? E se a contaminação estiver próxima? E se aumentar a dosagem? E se aumentar o tempo de exposição? Então, ainda carece desse tipo de análise, né, e aí eu entro nesse assunto que faz bastante parte da atividade de vocês, para que a gente consiga afirmar com toda a segurança que a utilização do ozônio na proporção tal, durante tanto tempo, em casos, né, em casos que a gente consiga descrever um pouco com mais detalhamento técnico, né, é eficaz. Então, depende dessa questão científica, né. Bom, então o ozônio cresceu, eu já aproveito para puxar aí um mito, né, durante a pandemia nós fomos procurados por empresas interessadas em parceria para fazer aqueles túneis de sanitização, né, onde teria lá um túnel de 2, 3 metros de largura, mais ou menos, né, de comprimento, aliás, onde as pessoas passariam dentro dele recebendo essa carga de ozônio. E aí, justamente por essa questão técnico-científica, nós recusamos essas parcerias pelo risco de criar uma falsa sensação de segurança nas pessoas, já que a gente dependia da informação. Poxa, uma pessoa que esteja contaminada, ou, né, algumas partes do corpo contaminadas e passe por esse túnel, será que é suficiente a quantidade de ozônio para realmente matar ali o vírus e ela sair totalmente sanitizada, né, descontaminada do outro lado? Então, a gente, não tendo essa certeza, viu que não seria algo ético entrar nesse segmento e realmente se provou que não era eficaz, né? Você até tem um grau de sanitização, mas não é o suficiente para uma pessoa se sentir segura e falar que está totalmente desinfectada para poder levar aí uma vida normal, né, do túnel para dentro dos estabelecimentos. Mas, infelizmente, várias instituições acabaram adquirindo isso por preços altíssimos, de 30, 40 mil reais, né, inclusive órgãos públicos, sem antes ter toda essa segurança científica e técnica, né? Então, já quebrando aí um mito, né? Deixa eu já puxar mais um mito para vocês, né, já que a gente está falando disso, é... Vapor de ozônio, né? É um outro mito que o pessoal fala bastante. Tem no Mercado Livre, os aparelhos de vapor de ozônio, né? Infelizmente, o ozônio, ele reage com altas temperaturas, né? Ele é degradado em altas temperaturas. Então, o que acontece se você eleva a temperatura da água para gerar o vapor? O pouco de ozônio gerado ali vai ser destruído. Então, ele não tem uma eficácia para fazer algum tipo de tratamento, né? Eu mesmo, às vezes, vou no barbeiro, uma vez eu fui e pedi para o rapaz colocar o tal do vapor de ozônio. Então, você fica sentindo aqui o vapor, né, no rosto, por exemplo. O que acontece é, o vapor em si, o calor, ajuda a amolecer um pouco os fios, né? Abrir os poros. Então, você consegue fazer um tratamento por causa do vapor. Mais ozônio mesmo, mesmo eu virando o nariz em direção à saída de ozônio, eu que conheço bem o gás há muitos anos, percebi que realmente não tinha nada ali. Mesma coisa a questão dos chuveiros de ozônio, né? Uma vez que você tem que aquecer a água num grau muito alto, não funciona. E as piscinas aquecidas, como que faz? Aí já é um pouco diferente. Porque é uma quantidade, uma concentração de ozônio mais alta, canalizada ali num pedaço, né, no encanamento onde a água está passando. Já é suficiente para ela fazer a sanitização da água ali naquele ponto. E a água daqui para frente, ela já tem um aspecto de pureza muito alto. Então, o grau de contaminantes, matéria orgânica em geral, né, já foi oxidada, caiu para quase zero. E aí você consegue ter a água pura dali para frente. Ah, e aí eu posso eliminar o cloro? Não, também. Outro mito, né? O ozônio não elimina o cloro. Aliás, eles são ótimos aliados, né? Então, uma vez que você tratou essa água, ela sai limpinha, né, ali no retorno da piscina. Mas, a partir do momento em que há um contaminante externo, uma pessoa pula nessa piscina com matéria orgânica, fluidos corporais em geral, cremes, entre outros, né, própria contaminação mesmo por bactérias ou vírus, ela contamina novamente a água. Por quê? Característica do ozônio. Depois de 15 minutos, aquela proporção de ozônio que havia de residual na água já caiu pela metade. Então, o que que acontece? Dali pra frente, né, do ponto onde a pessoa nadou pra frente, já não tem mais ozônio. Então, como é que eu vou garantir que não haja proliferação e contaminação das pessoas dali pra frente, né? As outras que entrem na piscina. Precisa ter uma dose de cloro. Claro, muito menor do que a dosagem habitual que as academias, escolas de natação ou mesmo residências costumam fazer, né? Uma dosagem menorzinha, digamos assim, de 10% a 30% de cloro do que se jogava antes, né? Só para ter essa ajuda aí na proliferação, não proliferar, né? Os micro-organismos e já ajudar ali até que a água circule novamente, né? Pelo sistema de filtragem. Seja sanitizado com o ozônio novamente. Então, você tem essa garantia. Portaria 518 da vigilância sanitária, inclusive, que exige esse tipo de tratamento complementar. Jóia? Bom, e aí a ozolioterapia? A ozolioterapia, mais ou menos uns 5 anos, nós recebemos aqui na empresa o contato de algumas pessoas que já atuavam nessa área. A gente já ouvia falar isso há 15 anos, né? Aqui em São José dos Campos, onde está a nossa sede, é onde fica o Dr. Coimbra, muito famoso, um dos pioneiros, né? Foi já... É um dos membros fundadores da Abós, né? Então, ele é bem conhecido. Já foi aí... Fez uma carreira política também bastante relevante, inclusive, defendendo o uso do ozônio para fins humanos e veterinários, né? Então, a gente já ouvia falar. E a gente achava até que uma certa loucura, né? Porque, como a gente conhece, ia fazer uma instalação de aparelhos e sentia aquele cheiro. E, no caso dos aparelhos industriais, que são muito mais potentes, né? Fabricados aqui. A gente se incomodava e pensava. Imagina as pessoas colocando isso dentro do corpo, né? E ainda pelas vias que são colocadas, aí assustou mais, né? Poxa, não é possível que a turma está fazendo isso. Aí a gente foi pesquisar um pouco mais a fundo. E, de cinco anos para cá, começou a ocorrer um efeito, né? Na sociedade, uma mudança de percepção sobre a necessidade de um cuidado maior com a saúde e as pessoas passaram a procurar mais as práticas integrativas, né? Não só o zoonoterapia. Começou lá com o Ministério da Saúde reconhecendo diversas práticas integrativas, né? E trazendo isso para dentro do SUS. Aí, esse movimento foi crescendo. Quando falaram de ozonoterapia, Ministério da Saúde, SUS, opa, será que isso funciona mesmo? Será que esse ministro aí não está meio doido, né? Aprovando as coisas aí sem ter um aprofundamento? E aí a gente percebeu que a procura pela ozonoterapia, aqui na Ozonebrás, né? Por aparelhos, por indicação de pessoas, virou uma bola de neve. Porque antes era mais ou menos assim. Quando a gente entrou, a gente ministra o curso de ozonoterapia, né? Vai ter edição, inclusive, estamos indo para Cuiabá agora, esse final de semana, São José dos Campos depois e Rio de Janeiro, caso tenham colegas dessas regiões, né? Ou disponibilidade aí para se deslocar, para conhecer um pouquinho mais profundamente essa área. Então a gente ministrava o curso e aí existia um trabalho muito intenso onde a gente precisava explicar o que é o ozônio, o que é a ozonoterapia, falar desde o comecinho mesmo, o ozônio, quando cai um raio, ele parte as moléculas de O2, essa molécula que fica sozinha se junta a outra, esse átomo, né? Se junta a uma molécula de O2 e forma o O3, então tinha que fazer o beabá, né? E falar da ozonoterapia, mandar artigos, mandar lá o protocolo de Madrid para a pessoa ir estudando, conhecendo, para convencer a pessoa de que era algo positivo, né? Trazer casos. E hoje isso se inverteu. A gente percebeu de 5 anos para cá, principalmente de 2 anos para cá, com a pandemia, isso se acentuou muito. O que começou a acontecer? As pessoas já vindo até nós, perguntando se a gente não tem o contato de alguém no Rio de Janeiro, em Copacabana, que atenda, porque a prima, a mãe, a filha, está ali com alguma ferida, por exemplo, é uma ferida por diabetes, né? E precisa receber esse tratamento, fazer uma bagging com o ozônio. Até os termos técnicos dentro da ozonoterapia, as pessoas já estão conhecendo, então, isso é uma vantagem muito grande, principalmente para quem está ingressando agora, né? E um pouquinho do histórico, né? Até pouco tempo, pouco tempo mesmo, 2 anos, 2 anos e meio, 3, os aparelhos de ozonoterapia, eles não tinham uma categoria dentro da Anvisa para que eles pudessem ser registrados, nem isso existia. um concorrente nosso, né? A gente sempre ressalta a importância dos outros fabricantes desse segmento também, iniciou um trabalho dentro da Anvisa para poder, que a Anvisa trouxesse alguma categoria possível para registro dos aparelhos, por um bom motivo, né? Para que a gente não tivesse aí aparelhos de todos os tipos, chineses, em baixa qualidade, dispersos no mercado por preços muito baixos, sem garantia, sem laudo de aferição, gerando um risco para a comunidade. Esse trabalho foi feito, a Anvisa passou a exigir o registro, né? Motivo esse que a gente agora construiu toda essa sala, né? Para poder atender esses requisitos. Paralelamente, a gente percebeu, antes, somente a área de enfermagem tinha o... Aliás, o donto, né? Somente a odontologia tinha lá uma autorização por meio de uma resolução para que os seus profissionais pudessem atuar, mas ainda assim um pouco restritiva, né? Ou seja, pescoço para cima. Aí a enfermagem podia também fazer somente a hidrosonioterapia, que é o borbulhamento do ozônio na água para tratamento de feridas e só. E daí para frente, o enfermeiro tem que fazer o restante do tratamento, né? Colocar ali a cobertura, fazer a questão do curativo em si, né? E aí, de um tempo para cá, é o que eu comentei, né? Dois anos, dois anos e meio, os conselhos de classe de enfermagem, fisioterapia, biomedicina, é... ao donto, já estava, né? E... como se chama? Pessoal de farmácia, né? Esses cinco, os conselhos de classe deles trouxeram resoluções específicas para que os seus profissionais pudessem atuar na área. Então, ponto para esses profissionais da saúde, isso fez com que houvesse uma ampliação, né? Claro, falando aqui politicamente, existem frentes que são contra a ozonoterapia, né? Principalmente a questão da medicina, o CFM ainda colocam que carece de artigos científicos e comprovações, né? Então, vai ter uma batalha aí longa ainda a ser vencida para que a ozonoterapia realmente ganhe um... o seu espaço. Outra vantagem, recentemente, foi aprovada uma lei nacional, uma lei federal, né? Que autoriza ozonoterapia, portanto, em todo o território nacional, isso no Senado, Congresso, né? E agora ela está sendo avaliada nas comissões, né? Comissão de Seguridade, Jurídica e a parte financeira também dentro, lá em Brasília, né? A gente espera aí que até o ano que vem essa lei seja efetivamente aprovada e seja sancionada pelo governo federal. Então, isso tudo está acontecendo. E ainda em paralelo, né? Mais um paralelo aí. Há uns quatro anos a gente foi procurado por um vereador do interior do Mato Grosso, né? Aliás, para onde a gente está indo, que me ligou e falou, olha, eu estou aqui usando ozonoterapia junto com a equinoterapia para tratamento de crianças que têm autistas, no espectro autista. E o meu resultado foi potencializado por meio do uso do ozônio. E eu fiquei tão apaixonado, sou vereador da cidade e queria saber se vocês não apoiam a gente para criar um projeto de lei municipal aproveitando aí da Constituição Federal, que diz que na ausência de uma lei federal e estadual os municípios têm poder para criar as suas próprias leis orgânicas. E ele fez esse pedido, nós juntamos o nosso corpo jurídico aqui da empresa, criamos um projeto de lei e enviamos para ele e no mesmo ano, poucas semanas depois, foi colocado para votação, aprovação por unanimidade e sanção do prefeito dessa cidade, que é a cidade de Juína, no interior do Mato Grosso. Isso aconteceu, os prefeitos do entorno gostaram e passaram também a apoiar e querer levar isso para o município deles. Então, isso ajudou bastante e você percebe que em vários outros municípios a usonioterapia ganhou repercussão e aprovação também por meio de lei. mais um ponto para vocês. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gerador de ozônio, mostrar algumas diferencinhas técnicas rapidamente com relação aos modelos e um pouquinho da nossa sala de produção também só para vocês conhecerem. Bom, aqui nós temos o gerador de ozônio ZMed, é o modelo que nós fabricamos aqui na Ozone Brás. Todos os geradores de ozônio têm essa tabela aqui em cima que é a tabela de concentrações. Ou ela está explícita aqui em cima ou ela está internamente nos aparelhos digitais, a diferença é que ao invés de estar explícita ela é interna e você tem um painel digital aqui onde você vai colocando mais ou menos para determinar quantos gamas que é a nossa unidade de medida você necessita para realizar o procedimento. Então, a diferença é que esse é um modelo analógico. Os modelos analógicos têm uma vantagem com relação aos digitais que é você conseguir fazer a regulagem tanto da potência como da vazão com que o ozônio vai sair aqui pelo aparelho na hora de você fazer a coleta. E todos os aparelhos têm a entrada de oxigênio e a saída de ozônio. Basicamente isso. Devem ter também o catalisador que é um item que fica internamente nos aparelhos que tem a função de destruir o excesso de ozônio enquanto você não está utilizando. A questão de registro Anvisa é importantíssima porque garante a qualidade do aparelho. Os aparelhos vêm 127, 220 volts tem outros modelos que são bivolt mas basicamente eles têm exatamente essa função. Todos os aparelhos precisam do cilindro de oxigênio também e do regulador de vazão por onde vai sair o oxigênio e entrar no aparelho para ele converter em ozônio. E aí existem algumas vantagens dos digitais também. Uma delas é você não precisa da tabela então no momento de fazer a leitura de um protocolo que diz lá 30 gamas que você precisa ajustar no aparelho. No caso dessas tabelas do analógico você encontra o 30 aqui e faz um ajuste de potência e um ajuste de vazão no cilindro e no regulador de vazão. No digital basta apertar o mais ou menos para conseguir regular essa concentração de ozônio. Bom, o que muda principalmente vai ser preço. Os digitais por terem mais eletrônica embarcada tem um preço maior tanto na aquisição como na manutenção. Então isso vai ter um impacto no investimento para quem está ingressando nesse segmento. Outros itens que eu separei aqui são ventosas você consegue como se fosse a ventosa terapia então esse item aqui você consegue utilizar colocando aqui na pele produz o vácuo e do outro lado você insere um pouquinho de ozônio então tem essa possibilidade de uso também. Vamos lá existe também o extrator de ozônio a vácuo esse aparelho aqui ele é utilizado principalmente quando a gente vai fazer o tratamento por bag então a pessoa fez aqui a bag a bag para quem ainda não conhece você tem um saco plástico similar a esse aqui esse saco plástico veste o paciente principalmente os membros inferiores e superiores onde tem algum tipo de ferida a ser tratada vestiu como que eu faço? entra com o ozônio ele vai inflar esse ozônio fica reagindo ali dentro só que depois de um tempo esse ozônio já reagiu você precisa retirar a bag como que a gente faz? usa o extrator de ozônio para que ele consiga tem aqui a entrada dele ele tem um catalisador interno também ele vai extrair o excesso de ozônio de dentro dessa bag e já vai destruir para que na hora que você desvista o paciente não venha aquele cheiro forte outro item é o auricular é um esteto com algumas adaptações para você injetar o ozônio no ouvido e aqui a jarra de borbulhamento alguns fabricantes ao invés da jarra tem a torre de borbulhamento para fazer água ozonizada entre outros líquidos tanto para consumo como para lavagem de feridas então isso aqui é um pouquinho do universo da ozonioterapia espero que vocês tenham gostado a gente consegue depois aprofundar um pouco mais o assunto a Sônia se quiser pode deixar também o meu contato para o pessoal que tiver curiosidade quiser os links também para se aprofundar um pouquinho mais e para a gente finalizar vou mostrar um pouquinho aqui do nosso ambiente aqui a nossa sala de produção e montagem dos aparelhos divididas por atividade conforme a montagem vai evoluindo o produto vai seguindo para outro estágio aqui nas mesas e aqui um pouquinho da nossa área de estoque de matéria-prima todos os materiais usados na produção do gerador de ozônio sempre padronizados seguindo todos os requisitos que a Anvisa também exige para que você mantenha um índice de qualidade alto então aqui um pouco da nossa sala limpa a vista dela de frente o galpão da Ozonebrás é bem maior que tem várias outras áreas que a gente tem aqui também para trabalhar inclusive a questão dos fotovoltaicos aqui um pouquinho do nosso escritório então quem passar por São José dos Campos algum dia desse passa aqui na Ozonebrás também dá uma ligadinha manda uma mensagem para vir tomar um café com a gente e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado um pouquinho de um tour aqui virtual pela empresa parabéns mais uma vez aos colegas biomédicos um forte abraço espero encontrar vocês em breve gente então é isso muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes espero que tenham aproveitado muito uma boa noite e um feliz dia dos biomédicos aos biomédicos um feliz dia dos biomédicos antecipados no próximo sábado e até breve a todos obrigada gente boa noite um